Gino dos Teclados Oh, pegada dançante, Gino dos Teclados Ao fim Na aula chega a ser vez No Rio do, o moral de Paratinga no país Todo dia o amanhecer Eu me lembro de você Dói no peito Já tentei te esquecer Você fez por merecer Mas não teve jeito Já tentei te esquecer Você fez por merecer Mas não teve jeito Pensando na nossa história Isso é uma reflexão E vi que os momentos ruins Foi bem menos que os vãos Por isso quando ouvi esta canção Vê que não me esqueceu Pois esta canção eu escrevi Pra dizer o que eu senti Quando a gente se perdeu Pensando na nossa história Pensando na nossa história E vi que não me esqueceu E vi que os momentos ruins Foi bem menos que os vãos Por isso quando ouvi esta canção Por isso quando ouvi esta canção Vê que não me esqueceu Pois esta canção eu escrevi Pra dizer o que eu senti Quando a gente se perdeu Quando a gente se perdeu A Mauri Júnior A Mauri Júnior Ofero do baileiro A Mauri Júnior riu Ó Ó Ó Ó Vamos rezar gente Nós tá num beco sem saída Parece que é o fim O mundo está contaminado O mundo está contaminado Com esse vírus tão ruim O governo não quer nós trabalhando Polícia não quer nós na rua Mulher não quer nós em casa E a coisa ficou ruim Tem que rezar Tem que rezar Tem que rezar Nós tá num beco sem saída, parece que é o fim O mundo está contaminado, por esse vírus tão ruim O governo não quer nós trabalhando, polícia não quer nós na rua Mulher não quer nós em casa E a coisa ficou ruim Tem que rezar, tem que rezar, tem que rezar pra Jesus Cristo perdoar Tem que rezar, tem que rezar, tem que rezar pra Jesus Cristo perdoar Tem que rezar, tem que rezar, tem que rezar pra Jesus Cristo perdoar Tem que rezar, tem que rezar, tem que rezar pra Jesus Cristo perdoar Legenda Adriana Zanotto É Dimas e seus teclados Eu cortei um pé de cana no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de cravo junto com um pé de canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de cana no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de cravo junto com um pé de canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de cana no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de cravo junto com um pé de canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Meu pé de cravo morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Tem só canela, tem só canela Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ando lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana Tô apaixonado A cabeça e o coração É duas peças fundamental para o ser humano E quando um vai pra um lado e outro acaba no engano Já briguei com a minha cabeça e com o meu coração Indo pro outro lado Caindo nenhuma paixão, uma ilusão, um caminho atrás Hoje venho de minha cabeça e que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana Tô apaixonado Hoje venho de minha cabeça e que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana Tô apaixonado A cabeça e o coração É duas peças fundamental para o ser humano E quando um vai pra um lado e outro acaba no engano Já briguei com a minha cabeça e com o meu coração Indo pro outro lado Caindo nenhuma paixão, uma ilusão, um caminho atrás Hoje venho de minha cabeça e que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana Tô apaixonado Hoje venho de minha cabeça e que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me engana E por uma mulher que me ama e que não me engana Tô apaixonado A Maurício Júnior O fera do bailão Hoje eu tô bebendo Bebendo pra danar Enche o copo Enche o copo Vira o copo E ela nada de chegar Será onde ela está? Será onde ela está? Será meu Deus Se tem outra em meu lugar Será onde ela está? Será onde ela está? Já é muito tarde E ela nada de chegar Hoje eu tô bebendo Bebendo pra danar Enche o copo Enche o copo Vira o copo E ela nada de chegar Eu hoje eu tô bebendo Eu hoje eu tô bebendo Bebendo pra danar Enche o copo Vira o copo E ela nada de chegar Será onde ela está? Será onde ela está? Será onde ela está? Será meu Deus Se tem outra em meu lugar Será onde ela está? Será onde ela está? Já é muito tarde E ela nada de chegar Pode balançar Vai, vai Tchau, 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 tchau Uh! É demais e seus teclados Dá um estadinho pra ela E chama pra dançar Porque hoje eu vou tocar Lá no forró do Valdemar Dá um estadinho pra ela E chama pra dançar Porque hoje eu vou tocar Lá no forró do Valdemar Eu vou tocar Pra você dançar Pra você dançar Lá no forró do Valdemar Eu vou tocar Pra você dançar Pra você dançar Lá no forró do Valdemar 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 Eu vou tocar Eu vou tocar Eu vou tocar Cito dos teclados Eu quero mandar um abraço especial A todos os camelôs E a todos os donos de canais Das plataformas digitais Que divulgam a gente do Ciclado Que abraço! Mamãe, eu tô voltando pra casa A vir morar com a senhora A minha mulher me deixou, mamãe A senhora perdeu sua nora Mamãe, eu tô voltando pra casa A vir morar com a senhora A minha mulher me deixou, mamãe A senhora perdeu sua nora Mira seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio Igual um passarinho No seu velho ninho Virar seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio Igual um passarinho No seu velho ninho Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mira seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio Igual um passarinho No seu velho ninho Vira seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio Igual um passarinho No seu velho ninho Ah, Maurício Júnior O pé é do meu pai Ai, alô, tiaus preto Essa é pra você, garoto Simão Alô, tiaus aqui, minas sul Entre eu e você Não tem mais jeito, não Não tem mais jeito, não Não tem solução Entre eu e você Não tem mais jeito, não Não tem mais jeito, não Não tem mais jeito, não Não tem solução É cada um pra um lado Coração quebrado Essa é a solução Foi bom enquanto durou Mas acabou o amor Tem mais jeito, não Não tem mais jeito, não Entre eu e você Não tem mais jeito, não Não tem mais jeito, não Não tem solução Ai, ai, alô, tiaus preto Essa é pra você, garoto Essa é pra você, garoto Essa é pra você, garoto Simão 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 Alô, tiaus aqui, minas sul Entre eu e você Entre eu e você Não tem mais jeito, não Não tem mais jeito, não Não tem solução Entre eu e você Não tem mais jeito, não Não tem mais jeito, não Não tem solução É cada um pra um lado Coração quebrado Essa é a solução Foi bom enquanto durou Mas acabou o amor Tem mais jeito não Entre eu e você Não tem mais jeito não Não tem mais jeito não Não tem solução Ai! Ai! Simão! Ô! Gavão! Samponeiro! Dimas e seus teclados! A minha casa tem um bode Quando começa a berrar E eu acordo bem cedinho Com uma garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã O bode é me chamar Me diz o que tu quer, bode ré Mé, 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 mé Todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, bode ré Mé, 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 mé Todo dia ele me chama Na minha casa tem um bode Quando começa a berrar E eu acordo bem cedinho E eu acordo bem cedinho E eu acordo bem cedinho Com uma garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã E todo dia de manhã O bode é me chamar Me diz o que tu quer, bode ré Mé, 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 mé Todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, bode ré Mé, 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 mé Todo dia ele me chama Na minha casa tem um bode Quando começa a berrar E eu acordo bem cedinho Uma garrafa Uma garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã O bode é me chamar Me diz o que tu quer, bode ré Mé, 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 mé Todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, bode ré Mé, 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 mé Todo dia ele me chama Gino dos Teclados Gino dos Teclados Eeeh, safoneiro, boa rocha Que a galera tá dançando Gino dos Teclados Foi sem querer querendo que eu te conheci Depois que eu te vejei Eu quase que enlouqueci Foi sem querer querendo que eu te conheci Depois que eu te beijei eu quase que enlouqueci Você beija demais e beija passando a mão Beija colado na gente, eita que beijinho bom Você beija demais e beija passando a mão Beija colado na gente, eita que beijinho bom Foi sem querer querendo que eu te conheci Depois que eu te beijei eu quase que enlouqueci Foi sem querer querendo que eu te conheci Depois que eu te beijei eu quase que enlouqueci Você beija demais e beija passando a mão Beija colado na gente, eita que beijinho bom Você beija demais e beija passando a mão Beija colado na gente, eita que beijinho bom A MAURI JÚNHOR A MAURI JÚNHOR A MAURI JÚNHOR Aumenta que eu acho bom Deixa o som estremecer Deixa o gravão bater Deixa levantar o poeirão Aumenta esse som DJ Aumenta que eu acho bom Deixa o som estremecer Deixa o gravão bater Deixa levantar o poeirão Vai MAURI JÚNHOR Todo mundo tá dançando Bate o pé e bate a mão A MAURI JÚNHOR Tá tocando Animando esse povão Ai Todo mundo tá dançando E bate o pé e bate a mão E o Imarcos tá cantando Animando esse povão Eita Que é xoxote pesado Eita Que é xoxote do pão Esse cantor Onde toca é bom demais A MAURI JÚNHOR Quando canta O povo perde mais Eita Que é xoxote do pão Eita Que é xoxote pesado Esse cantor Quando canta é bom demais Animando xoxatona E eu só querendo mais Eita Que é xoxote pesado Eita Que é xoxote do pão Esse cantor Onde toca é bom demais A MAURI JÚNHOR Quando canta O povo perde mais Eita Que é xoxote pesado Eita É só shot pesado, esse cantor, quando canta é bom demais Animando, xoxa, tono e eu só querendo mais Alô, piu e marquês! Bora, Mauro e Júnior! Fena no bailão! Balança, Brasil! Ai! Simbo, simbo! Aumenta esse som DJ, aumenta que eu acho bom Deixa o som estremecer, deixa o gavão bater Deixa levantar o poeirão Aumenta esse som DJ, aumenta que eu acho bom Deixa o som estremecer, deixa o gavão bater Deixa levantar o poeirão Vai, Maurício! Todo mundo tá dançando, bate o pé e bate a mão A Mauro e Júnior tá tocando, animando esse povão Ai! Todo mundo tá dançando, bate o pé e bate a mão Piu e Marcos tá cantando, animando esse povão Eita, que é xoxote pesado Eita, que é xoxote do pão Esse cantor, onde toca é bom demais A Mauro e Júnior quando canta, o povo pede mais Eita, que é xoxote do pão Eita, que é xoxote pesado Esse cantor, quando canta é bom demais Animando xoxatona e eu só quero é do mais Eita, que é xoxote pesado Eita, que é xoxote do pão Esse cantor, onde toca é bom demais A Mauro e Júnior quando canta, o povo pede mais Eita, que é xoxote do pão Eita, que é xoxote pesado Esse cantor, quando canta é bom demais Animando xoxatona e eu só quero é do mais Bora Mauro e Júnior, fera do bailão Trem aqui tá bom demais, hein Bora macho, velho Alô, tio e marquês Dimas e seus teclados Eu tenho um biscoito E ela tem a mulacha Eu tenho um biscoito E ela tem a mulacha Quando a gente se encontra Aí que a gente se encaixa Quando a gente se encontra Aí que a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Quando a gente se encontra, aí que a gente se encaixa Quando a gente se encontra, aí que a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Quando a gente se encontra, aí que a gente se encaixa Quando a gente se encontra, aí que a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Gino dos teclados Andei seguindo teu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você andou? Eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Mas preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Andei seguindo teu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Tentei te encontrar Preciso te encontrar Não sei que dia é hoje da semana Não sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar A Mauri Júnior A Mauri Júnior O fera do baile O vento me trouxe de longe Esse cheiro excitante Esse cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela Dentro desse apartamento O cheiro dela A essência de paixão Pura sedução Ai O cheiro dela Aquele cheiro vicioso Suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor Cheiro de amor Me deixa louco Meu coração Essa paixão Nesse suporto Descompassado Lento acelerado Bate assim por ela Apaixonado Durma alucinando Sente no cheiro dela Alô Brasil Pode balançar A Mauri Júnior ao vivo Pra ouvir e amar O vento me trouxe de longe Esse cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela Dentro desse apartamento O cheiro dela A essência de paixão Pura sedução Ai O cheiro dela Aquele cheiro vicioso Suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor Cheiro de amor Me deixa louco Meu coração É só paixão É só paixão Nesse suporto Descompassado Lento acelerado Bate assim por ela Apaixonado Durma alucinando Sente no cheiro dela A Mauri Júnior ao vivo Pode balançar Oh Ai Oh Ai Balançar Dimas e seus teclados Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei Eu pegando um cacho lindo Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Deu pegando um cacho lindo 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 Deu pegando o cachoinho Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei deu pegando um cachoinho Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei deu pegando um cachoinho Deu pegando cacho em vinho Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei Deu pegando cacho em vinho Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei Deu pegando cacho em vinho 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 Alô, gassom, eu quero cervejado, grito, escuta, sinal, eu grito, escuta, sinal, eu grito A Mauri Júnior, o fera do bailão Onde andará essa mulher que eu mais amo na vida? Foi embora e deixou no meu peito uma grande ferida Endereço ela não me deixou, nem motivo porque me abandonou Diz pra mim, onde foi que eu errei? Se eu te deixei faltar amor Tenho medo que arrumou outra pessoa E até já te conquistou Me manda uma mensagem por Deus, por favor Diz pra mim que ainda é meu o seu amor Vê se me liga Não se esqueça de mim Tô doente sem o seu amor Vou chegar no fim Vê se me liga Ao menos um sinal Tô carente sem o seu amor Eu tô muito mal Onde andará essa mulher? Onde andará essa mulher que eu mais amo na vida? Foi embora e deixou no meu peito Uma grande ferida Uma grande ferida Endereço ela não me deixou Nem motivo porque me abandonou Diz pra mim Diz pra mim, onde foi que eu errei? Se eu te deixei faltar amor Tenho medo que arrumou Tenho medo que arrumou outra pessoa E até já te conquistou Me manda uma mensagem por Deus, por favor Diz pra mim Diz pra mim que ainda é meu o seu amor Vê se me liga Vê se me liga Não se esqueça de mim Tô doente Tô doente sem o seu amor Vou chegar no fim Vê se me liga Vê se me liga Vê se me liga Vê se me liga Dimas e seus teclados Deixa eu soltar punhada Deixa eu soltar punhada Deixa eu soltar punhada Ela sai pra trabalhar Deixa eu soltar punhada Minha mulher tá trabalhando Tá pagando minha punhada Pra fazer minha comida E cuidar da nossa casa Esse mês eu tô de férias A mulher tá enciumada Ela sai pra trabalhar Deixa eu soltar punhada 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 Deixa eu socar a cunhada Deixa eu socar a cunhada Deixa eu socar a cunhada Ela sai pra trabalhar Deixa eu socar a cunhada Minha mulher tá trabalhando Tá pagando minha cunhada Pra fazer minha comida E cuidar da nossa casa Nesse mês eu tô de férias A mulher tá entiumada Ela sai pra trabalhar Deixa eu socar a cunhada 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 Ela sai pra trabalhar Deixa eu socar a cunhada Gino dos teclados Festa boa É festejo A galera fica esperando Fui tocar no povoado Festejo de todo ano Nunca vi galera assim a noite inteira Ajetando Quando fui de madrugada Fui parceira saideira Rotei uma animada Pro chão levanta a poeira Pro chão levanta a poeira Aí eu fui solter a voz Só quando for no outro ano O povo estiver contratando Eles vão lembrar de nós Alô meu parceiro Januário Gravando Gino dos teclados Pela quarta vez Esse estúdio tem assinatura De Gino dos teclados Fui tocar no povoado Festejo de todo ano Nunca vi galera assim a noite inteira Ajetando Quando fui de madrugada Pro parceira saideira Rotei uma animada Pro chão levanta a poeira Pro chão levanta a poeira Aí eu fui solter a voz Só quando for no outro ano O povo estiver contratando Eles vão lembrar de nós Oh, sou um fomeiro arrochado Arrocha que é só um beijo A Mauri Júnior O pé Do baile Pode balançar Ó, ó A Mauri Júnior Ao vivo Alô, Valtinho Alô, Roger Som de voz Eu vou deixar você Tá se achando demais A humildade que eu vi em você Não vejo mais Ai Eu vou deixar você Tá se achando demais A humildade que eu vi em você Hoje eu não vejo mais Reclama de tudo Até da água que bebe Diz que não mata a sede Quebra em cruz a mim Maria Eu já não aguento mais Ai A vida na gente É feita ou gangouca Vai sentir o meu valor Ó Depois que eu rumo a outra A vida na gente É feita ou gangouca Vai sentir o meu valor Depois que eu rumo a outra A vida na gente É feita ou gangouca Vai sentir o meu valor Depois que eu rumo a outra Todo mundo! A vida da gente é feita o gangorra Vai sentir o meu valor E aí? Depois que eu rumo a outra É Dimas e seus teclados Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Quando eu te vi lá no Instagram Eu fiquei seu fã e me apaixonei Aquela foto eu curti de montão Não sei qual a razão Quando eu te vi, ganhei Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Quando eu te vi lá no Instagram Eu fiquei seu fã e me apaixonei Aquela foto eu curti de montão Não sei qual a razão, não sei qual a razão Quando eu te vi, ganhei Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Gino dos teclados Alô meu Brasil, música nova, repertório novo CD novo, destino dos teclados Quando eu chego na balada Quando eu traço caipira, mulherada Pira os playboys ficando tudo abismado Quando eu desço do meu carro com uma mulher bonita do lado É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho a pegada boa porque eu pego nelas Com a mão de pecar de boi É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho a pegada boa porque eu pego nelas Com a mão de pecar de boi E eu quero mandar um abraço especial Pra todos os donos de carro de som Que toca Chino dos teclados Obrigado, valeu Quando eu chego na balada Quando eu traço caipira, mulherada Pira os playboys ficando tudo abismado Quando eu desço do meu carro com uma mulher bonita do lado É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho a pegada boa porque eu pego nelas Com a mão de pecar de boi É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho a pegada boa porque eu pego nelas Com a mão de pecar de boi E todas aprovam as que já foi A Mauri Júnior O pé do baile Olá Brasil, a Mauri Júnior ao vivo pra vocês Alô Sardinha, essa é pra vocês Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar O que fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seus pensamentos O tocou seus sentimentos Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nesta mudança onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro E te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Dentro do seu coração Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Então de repente O que fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seus pensamentos O tocou seus sentimentos Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nesta mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro E te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não está dentro do seu coração Sou doença que não está dentro do seu coração Ai A Mauri Júlio Falando de amor Pra vocês Tchau 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 Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Eu brinquei com ela, fui pra um bar de pé Traz uma gelada, vou enlouquecer Pra quebrar um gelo, traz pinga amarela Até na garrafa, vejo o rosto dela Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Eu bebi demais, fui lá no banheiro Acho bem doidez, vi ela no espelho Não aguento mais, essa bebedeira Vou voltar pra mesa, pedi a saideira Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Eu bebi demais, fui lá no banheiro Acho bem doidez, vi ela no espelho Não aguento mais, essa bebedeira Vou voltar pra mesa, pedi a saideira Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Gino dos teclados Sucesso! Agora na voz de Gino dos teclados Parei no sinal, e olhei pro meu lado O vidro escuro, meio embaçado Não deu pra perceber Não deu pra perceber Se era ela O sinal abriu E eu segui em frente Coração palpitou E eu parei de repente Ela também Parou Eu vi que era ela Eu vi que era ela Meu grande amor Meu grande amor A gente se encontrou A gente se amou Na rua Sobre o banco do carro Sobre o banco do carro Da era madrugada E a testemunha foi a lua Botei toda a cidade Botei toda a cidade Numa luz que incensante Isso foi real Foi Deus que preparou A gente se encontrar A gente se encontrar Naquele sinal Parei no sinal, e olhei pro meu lado O vidro escuro Meio embaçado Não deu pra perceber Se era ela O sinal abriu E eu segui em frente Coração palpitou E eu parei de repente Ela também Parou Eu vi que era ela Eu vi que era ela Eu vi que era ela Meu grande amor A gente se encontrou A gente se amou Na rua Sobre o banco do carro Da era madrugada E a testemunha foi a lua Botei toda a cidade Numa luz que incensante Isso foi real Foi Deus que preparou A gente se encontrar Naquele sinal A Música A Música A Música A MAURI JÚNIOR Hoje amanheci chorando, pensando em você Hoje eu daria tudo em minha vida, pra te ver Quando eu falo que te esqueci, tudo mentira Quando alguém faz o seu nome em minha frente Eu vou correndo pra rua, feito um cão sem dom Choro, 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 choro Chamo, 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 chamo Grito seu nome na rua, você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, toca, você não atende Choro, 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 choro Chamo, 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 chamo Grito seu nome na rua, você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, toca, você não me atende O telefone toca, toca, você não atende O telefone toca, toca, você não me atende A Mauri Júnior ao vivo Hoje amanheci chorando Pensando em você Hoje eu daria tudo em minha vida Pra te ver Quando eu falo que te esqueci Tudo mentira Quando alguém fala o seu nome em minha frente Eu vou correndo pra rua, feito um cão sem dom Choro, 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 choro Choro, choro, choro Chamo, 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 chamo Grito seu nome na rua, você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, toca, você não me atende Choro, 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 choro Choro, choro, chamo, chamo, chamo Grito seu nome na rua, você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, toca, você não me atende O telefone toca, toca, você não atende O telefone toca, toca, você não me atende Ai, a Mauri Júnior ao vivo pra vocês Alegria Brasil Bem Deus Simo Dimas e seus teclados Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou E foi por causa do meu pé Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou Minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou Me largou e foi por causa do meu pé Dizendo ela que eu só quero é só beber Eu bebo pouco, bebo como outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou e foi por causa do meu pé Me largou e foi por causa do meu pé Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terça e quarta e domingo Terça e quarta e quarta e quarta e quinta-feira eu bebo em casa Ela me disse que eu só quero é só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Dizendo ela que eu só quero é só beber Eu bebo pouco, bebo com outro café Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra remater Terça e quarta e quinta-feira eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero é só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Gino dos teclados Gino dos teclados Dez anos de história Vamos relembrar, vamos regravar O meu maior sucesso Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais Que não vai voltar atrás Eu quero rir de você Liga pra mim A dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Estúdio Tropical Music Gravando Chino dos teclados Ela foi embora Me deixou sem um Não me liga mais E bloqueou meu número Só que por notícia eu vi dizer Que ela não me quer mais E pediu que eu esquecer Eu vi sua pele E passei um torneio assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero rir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desengana Não desengana Oh, paixão Chino dos teclados Apaixonado Ela foi embora Me deixou sem um Não me liga mais E bloqueou meu número Só que por notícia eu vi dizer Que ela não me quer mais E pediu que eu esquecer Eu vi sua pele E passei um torneio assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero rir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desengana Não desengana Não desengana A Maurício Júnior O fera do bailão Ei! Seu cabelo tá comprido demais Você tá Quando eu te vi Você estava de cabelo curto Agora está de cabelo grande Quando eu te vi Você estava de cabelo curto Agora você tá cabeluda demais 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 Você tem que pegar e se cuida mais Você tá cabeluda demais Você tá cabeluda demais Você tá cabeluda demais Você tá cabeluda demais Você tem que pegar e se cuida mais Você tem que pegar e se cuida mais Você tem que pegar e se cuida mais Você tá cabeluda demais Você tá cabeluda demais Você tá cabeluda demais Dimas e seus teclados Todo mundo tá Tá pegando o rabo Todo mundo tá Tá pegando o rabo Todo mundo tá Tá pegando o rabo Quem não apega com Deus Tá na mira do diabo Todo mundo tá Esse corona é um bicho perigoso É um bicho muito doido É um bicho encravado Esse corona é um bicho encravado Até o meu teclado ele deixou em lasangado Esse corona é um bicho perigoso É um bicho muito doido É um bicho encravado Esse corona é um bicho encravado Até o meu teclado ele deixou em lasangado E todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, quem não apega com Deus Tá na mira do diabo e todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, quem não apega com Deus Tá na mira do diabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Quem não apega com Deus Tá na mira do diabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Quem não apega com Deus Tá na mira do diabo Esse corona é um bicho perigoso É um bicho muito doido É um bicho encravado Esse corona é um bicho encravado Até o meu teclado ele deixou elazangado Esse corona é um bicho perigoso, é um bicho muito doido, é um bicho encravado Esse corona é um bicho encravado, até o meu teclado ele deixou elazangado E todo mundo tá, tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, quem não apega com Deus, tá na mira do diabo E todo mundo tá, tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, quem não apega com Deus Tá na mira do diabo e todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, quem não apega com Deus Tá na mira do diabo e todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, quem não apega com Deus Tá na mira do diabo Gino dos teclados Uma planta no deserto Seu sonho de ser florida E eu aqui chorando os prantos Se ela sair da minha vida Oh, moda apaixonada Essa é mais uma de Gino dos teclados Oh, seu amor tá bagunçado Tem que ter uma saída A tal da separação Oh, bicha doída Pelo jeito que eu tô vendo Não tem outra solução Toda vez que a gente briga Fala na separação E se ela me deixar Eu sei que não vai voltar Isso eu já tenho por certo E longe do meu amor Eu já sei quem eu sou Uma planta no deserto Uma planta no deserto Seu sonho de ser florida E eu aqui chorando os prantos Se ela sair da minha vida Uma planta no deserto Seu sonho de ser florida E eu aqui chorando os prantos Se ela sair da minha vida Ah, Maurício Júnior Demorou, mas o Amaury Júnior já chegou Demorou, mas a festa começou Demorou, mas o Amaury Júnior já chegou Vamos dançar, vamos curtir É pra valer Ai, é só forró até o dia amanhecer Vamos dançar, vamos curtir É pra valer É só forró até o dia amanhecer Oi, bate o pé Bate o pé, bate o pé e bate a mão Ai, só alegria Aqui nesse forrózão Oi, bate o pé Bate o pé e bate a mão Só alegria Só alegria Aqui nesse forrózão Demorou, mas o Amaury Júnior já chegou Vamos dançar, vamos curtir Vamos dançar, vamos curtir É pra valer É só forró até o dia amanhecer Vamos dançar Vamos dançar, vamos curtir É pra valer É só forró até o dia amanhecer Oi, bate o pé Bate o pé e bate a mão Só alegria Só alegria Aqui nesse forrózão Ai, bate o pé Bate o pé e bate a mão Só alegria Aqui nesse forrózão Ai Balança, Brasil Ai Simbora, Simbora 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 É Dimas e seus teclados Eu fui na casa de Lorena conversar Com o pai dela fui pedir pra nós casar Chegando lá foi o maior constrangimento O velho esperando o carro e eu cheguei foi de tormento Ele falou que essa aí não tem dinheiro Que sua filha ia casar com o fazendeiro Eu vou casar sem o seu consentimento Hoje eu vou levar Lorena na garupa do jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Monta logo e vamos embora que seu pai é ciumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Monta logo e vamo embora que seu pai é seu rei Eu fui na casa de Lorena conversar Com o pai dela eu fui pedir pra nós casar Chegando lá foi o maior constrangimento Velho esperando o carro e eu cheguei foi de jumento Ele falou que essa aí não tem dinheiro Que sua filha ia casar com o fazendeiro Eu vou casar sem o seu consentimento Hoje eu vou levar Lorena na garupa do jumento Ô Lorena vou te levar de jumento Ô Lorena vou te levar de jumento Ô Lorena vou te levar de jumento Monta logo e vamo embora que seu pai é seu rei Ô Lorena vou te levar de jumento Ô Lorena vou te levar de jumento Ô Lorena vou te levar de jumento Monta logo e vamo embora que seu pai é seu rei Ô Lorena vou te levar de jumento Monta logo e vamo embora que o seu pai é o seu bem Gino dos teclados Oh, moda apaixonada, na voz de Gino dos teclados, fica dançante Meu amigo, este telegrama que nesse instante eu recebi Meu amigo, eu fico triste em ler, ela terminou com você, o telegrama disse assim Este endereço mudou, o telefone eu não dou, que é pra você esquecer de mim Volta, telegrama, vai dizer pra o meu benzinho Se um dia a saudade apertar, eu saio daqui e vou lá, e ela volta pra mim Se um dia a saudade apertar, eu saio daqui e vou lá, e ela volta pra mim Estúdio Tropical Music, aonde faz o som acontecer Meu parceiro, já no ar Meu amigo, este telegrama que nesse instante eu recebi Meu amigo, eu fico triste em ler, ela terminou com você, o telegrama disse assim Este endereço mudou, o telefone eu não dou, que é pra você esquecer de mim Volta, telegrama, vai dizer pra o meu benzinho Se um dia a saudade apertar, eu saio daqui e vou lá, e ela volta pra mim Se um dia a saudade apertar, eu saio daqui e vou lá, e ela volta pra mim Se um dia a saudade apertar, eu saio daqui e vou lá, e ela volta pra mim A Maurício Júnior Essa música eu quero oferecer a todos os caminhoneiros e motoristas do nosso país Vai com Deus, irmãos Deus, olha a minha vida e clareia meu caminho Sempre viajo pelo mundo tão sozinho Só o Senhor que pode nos ajudar Meu Deus, viajo muito pelo Estradão Esse meu caminhão Acompanhado pela solidão Meu Deus, tem dó Pois quem devia nos proteger Está fazendo do seu povo, Senhor O eterno escravidão Meu Deus, tem dó Pois quem devia nos proteger Pois quem devia nos proteger Está fazendo do seu povo, Senhor Um eterno escravidão Deus, olha a minha vida e clareia meu caminho Sempre viajo pelo mundo tão sozinho Só o Senhor que pode nos ajudar Meu Deus, viajo muito pelo Estradão Esse meu caminhão Acompanhado pela solidão Acompanhado pela solidão Meu Deus, tem dó Pois quem devia nos proteger Pois quem devia nos proteger Está fazendo do seu povo, Senhor O eterno escravidão Meu Deus, tem dó Meu Deus, tem dó Ai De boa De boa Dimas e seus teclados Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Você já paga pra pular no carnaval Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Você já paga pra pular no carnaval A sirinha Ela muito é muito educada Tudo que vinha gozava com a tremida risada Até que um dia eu sofri do coração Bati a cara no chão e ela gozou da minha cara Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Você já paga pra pular no carnaval Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Você já paga pra pular no carnaval Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Você já paga pra pular no carnaval A sirinha Ela muito é muito educada Tudo que vinha gozava com a tremida risada Até que um dia eu sofri do coração Bati a cara no chão e ela gozou da minha cara Ai, galeguinha Eu sou fruto mal Ai, galeguinha Eu sou tudo mal Ai galeguinha, eu sou tudo mal Você já paga pra pular no carnaval Ai galeguinha, eu sou tudo mal Você já paga pra pular no carnaval Gino dos Teclados E é mais um apaixonado de Gino dos Teclados Dez anos de história, vamos gravar de novo Ei menina, eu estou aqui Apaixonado e louco por ti Você diz que não me quer Porque sou um caipira E quem me você não pira Você gosta de playboy Porque anda de carrão Diz que eu tô fora da moda Porque sou um caipirão Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Ei, voz só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Ei menina, eu estou aqui Apaixonado e louco por ti Você diz que não me quer Porque sou um caipira E quem me você não pira Você gosta de playboy Você gosta de playboy Porque anda de carrão Diz que eu tô fora da moda Porque sou um caipirão Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Ei, voz só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Ah, Mauri Júnior O pé do baileu Ai Amaui Júnior Alô Brasil Castro Pé Bota pra moer Bota pra moer A festa tá começando Especialmente pra você Bota pra moer Bota pra moer A festa tá começando Especialmente pra você Vem dançar forró Vem dançar forró Vem dançar forró com nós Forró da Mauri Júnior É bom demais Vem dançar forró Vem dançar forró Com nós Forró da Mauri Júnior É bom demais Olha eu aqui Outra vez Beleza a vida cantando para você Olha eu aqui De novo Pelas da vida cantando Para nosso público Olha eu aqui Outra vez Feliz da vida cantando para vocês Olha eu aqui, de novo Feliz da vida cantando para o nosso povo Olha eu aqui, outra vez Feliz da vida cantando para vocês Olha eu aqui, de novo Feliz da vida cantando para o nosso povo A Mauri Júnior, vim, ô Vai, vai, dança moça Bota pra moer, bota pra moer A festa tá começando especialmente pra você Vem dançar forró, vem dançar forró com nós Forró da Mauri Júnior, é bom demais Vem dançar forró, vem dançar forró com nós Forró da Mauri Júnior, é bom demais Olha eu aqui, outra vez Feliz da vida cantando para vocês Olha eu aqui, de novo Feliz da vida cantando para o nosso povo Olha eu aqui, outra vez Feliz da vida cantando para vocês Olha eu aqui, de novo Feliz da vida cantando para o nosso povo Olha eu aqui, outra vez Feliz da vida cantando para vocês Olha eu aqui, de novo Feliz da vida cantando para o nosso povo É Dimas e seus teclados 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 Eu não resisto É Dimas e seus teclados É Dimas e seus teclados E se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz É Dimas e seus teclados Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu anzol E se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz É Dimas e seus teclados É Dimas e seus teclados É Dimas e seus teclados Alô Brasil Essa aqui vai pro meu compadre Edinho Pulou E a comadre Valdeci Barbosa Em dois irmãos Goiás Por você Por você eu já sofri Senti tanta dor Por você eu já chorei Sem o seu amor Sem você na minha vida Tudo é solidão Sem você Sou passarinho Sem terninho pra posar Sou feito rio Procurando pelo mar Foi você que Deus me deu Pra sempre vou te amar Sem você Sou feito fogo Sem ter lenha Pra queimar Sou feito céu Sem estrelas Pra brilhar Foi você que Deus me deu Pra sempre vou te amar Aô Brasil apaixonado A Mauro e Júlio A Mauro e Júlio ao Rio Sem você Sou passarinho Sem terninho Pra posar Sou feito rio Procurando pelo mar Foi você que Deus me deu Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Alô Bahia Alô Bahia Olha eu aqui de novo Eu voltei cantar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Fiquei mais de um ano 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 Eu voltei a tocar pra toda essa galera que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo, eu voltei a cantar Pra toda essa galera que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo, eu voltei a tocar Pra toda essa galera que tá querendo dançar Chino dos teclados E se ela liga, você passa o telefone pra mim Eu quero falar com ela, só que ela não tá afim É que a gente brigou e ela foi embora Eu fiquei aqui sozinho, sou um sofredor agora Toda vez que eu ligo, só dá na caixa postal Ela não me atende e por isso eu faço mal Já que ela te atende, faz esse favor aí Eu quero falar com ela, ela vai ter que me ouvir É que a gente brigou e ela foi embora Eu fiquei aqui sozinho, sou um sofredor agora E se ela liga, você passa o telefone pra mim Eu quero falar com ela, só que ela não tá afim É que a gente brigou e ela foi embora É que a gente brigou e ela foi embora Eu fiquei aqui sozinho, sou um sofredor agora Toda vez que eu ligo, só dá na caixa postal Ela não me atende e por isso eu faço mal Já que ela te atende, faz esse favor aí Eu quero falar com ela, ela vai ter que me ouvir É que a gente brigou e ela foi embora Eu fiquei aqui sozinho, sou um sofredor agora A Mauri Júnior, o fera do bairro A Mauri Júnior, ao vivo Alô meu amigo, Adriano Cristópolis Bahia Hoje me vem na lembrança Uma saudade de você Saudade que me queima por dentro Que eu jamais irei esquecer Momentos que passamos juntos Que só o tempo pode afagar Mas enquanto eu lembrar o seu nome Por você eu irei procurar Só ela, só ela, só ela me faz feliz Só ela, é a mulher que eu sempre quis Oh, meu Brasil apaixonado Oh, meu Brasil apaixonado Só ela, só ela, só ela me faz feliz Só ela, só ela me faz feliz A Mauri Júnior, a Mauri Júnior, ao vivo Alegria, Brasil Simbora, simbora Simbora Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei o meu teclado Peguei minha guitarra Peguei a minha banda Foi pro cabaré tocar Peguei o meu teclado Toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei minha guitarra Peguei a minha banda Foi pro cabaré tocar Peguei o meu teclado Peguei minha guitarra Peguei a minha banda Foi pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Mas tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Mas tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Gino dos Teclados Gino dos Teclados Gino dos Teclados Amigo encosta esse carro na porta de um bar Abre o porta-mala e põe pra tocar Aquela canção de saudade Abre o volume no canto e deixa eu tocar Quem se abraçando dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Amigo safada e três caixas de cerveja E hoje eu só saio desta vez Do depois que clarear E se a polícia chegar pedindo silêncio Desde que com ela eu me entendo Eu já sei o que falar Seu polícia não fecha O porta-mala por favor Seu polícia me entenda É só uma canção de amor Seu polícia não fecha O porta-mala por favor Seu polícia me entenda É só uma canção de amor Amorim Júnior O porta-mala por favor Alegria Brasil Nem tudo está perdido Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama pra dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgue, rasgue meu peito E joga fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação A quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu lhe daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara é cheio de paixão Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama pra dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgue, rasgue meu peito E joga fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação A quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar Você não sabe amar Eu lhe daria Eu lhe daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara é cheio de paixão Eu lhe daria 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 Diz a galera que o Dimas tá muito doido Doido para beber Doido para dançar Nesse bailão é o Dimas que vai tocar É só no batidão Balançando sem parar Diz a galera que o Dimas tá muito doido Doido para beber Doido para dançar Nesse bailão é o Dimas que vai tocar É só no batidão É só no batidão Balançando sem parar Fazer, fazer bebê Dançar e namorar É só no batidão Que eu boto pra quebrar Fazer, fazer bebê Dançar e namorar É só no batidão Que eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer No batidão eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Num batidão eu boto pra moer Num batidão eu boto pra quebrar Diz a galera que o demais tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Timas que vai tocar É só num batidão balançando sem parar Fazer, fazer beber, dançar e namorar É só num batidão que eu boto pra quebrar Fazer, fazer beber, dançar e namorar É só num batidão que eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Num batidão eu boto pra moer Num batidão eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Num batidão eu boto pra moer Num batidão eu boto pra quebrar Gino dos teclados Amor eu estou te ligando Saudade tá apertando Que eu não segurei Eu me lembro aquela hora Que você foi embora Eu nem liguei Só que o tempo passou A saudade apertou Que tá me julguei Quero ouvir a sua boca Um pouco dessa paixão louca Que tá me matando Fala aí Fala aí meu amorzinho Um pouquinho Do nosso romance Se ele vai morrer Ou se eu ainda vou ter Outra chance Outra chance Fala aí meu amorzinho Um pouquinho Do nosso romance Se ele vai morrer Ou se eu ainda vou ter Outra chance Amor eu estou te ligando Saudade tá apertando Eu não segurei Eu não segurei Eu me lembro aquela hora E você foi embora E você foi embora Eu nem liguei Só que o tempo passou A saudade apertou E tá me julguei Saudadeando Quero ouvir a sua boca Um pouco dessa paixão louca Que tá me matando Fala aí meu amorzinho Um pouquinho Do nosso romance Do nosso romance Se ele vai morrer Ou se eu ainda vou ter Outra chance Fala aí meu amorzinho Fala aí meu amorzinho Um pouquinho Do nosso romance Se ele vai morrer Ou se eu ainda vou ter Outra chance Tchau 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 Alegria Brasil Alegria Brasil Eu tô bebendo pra esquecer Quem me esqueceu Ninguém no mundo sofre Que nem eu Eu tô bebendo pra esquecer Quem me esqueceu Ninguém no mundo sofre Como eu A minha vida Está de ponta cabeça Eu já vi de tudo Mas não te esqueça A minha vida Está virada uma novela Tudo que eu faço É só pensando nela Eu tô bebendo pra esquecer Quem me esqueceu Ninguém no mundo sofre Que nem eu Eu tô bebendo pra esquecer Quem me esqueceu Ninguém no mundo sofre Como eu A minha vida Está de ponta cabeça Eu já vi de tudo Mas não te esqueça A minha vida Está virada uma novela Tudo que eu faço É só pensando nela Ai Cibou A Mauri Júnior Vivo Uh Música 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 Vem amor, eu estou tão sozinho Vem amor, vem me dar teu carinho Só você vai me fazer feliz Volte, volte logo para mim Porque te amo, porque te amo Porque te amo, é tão grande a minha dor Porque te amo, porque te amo Porque te amo, sinto falta desse amor Porque te amo, porque te amo Porque te amo, é tão grande a minha dor Porque te amo, porque te amo Porque te amo, sinto falta desse amor Vem amor, eu estou tão sozinho Vem amor, vem me dar teu carinho Só você vai me fazer feliz Volte, volte logo para mim Porque te amo, porque te amo Porque te amo, é tão grande a minha dor Porque te amo, porque te amo Porque te amo, sinto falta desse amor Porque te amo, porque te amo Porque te amo, é tão grande a minha dor Porque te amo, porque te amo Porque te amo, sinto falta desse amor Porque te amo, sinto falta desse amor Que te amo, sinto falta desse amor Quando você foi embora eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Me deixe de papar e escuta o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te lirar Aposto que um dia vai querer voltar E vai pedir amigo pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão E não faz amor como você que vive Aí você vai ver que tome com o cara errado E te deixarão depois de ter transado E não realiza tuas fantasias Quando você foi embora eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer E neste livro a manhã escuta o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te lirar Aposto que um dia vai querer voltar E vai pedir amigo pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão E não faz amor como você que vive Aí você vai ver que tome com o cara errado E te deixarão depois de ter transado E não realiza tuas fantasias E não furta mais E o cara vai te dar absolvocking A gente vai te dar hilário Vai te dar**** A gente vai te dar Quando eu toco meu forró no estilo caipira A mulherada pira, a mulherada pira Quando eu toco meu forró no estilo caipira A mulherada pira, a mulherada pira Vou fazer você dançar, mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa, hoje o couro vai comer Vou fazer você dançar, mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa, hoje o couro vai comer O couro vai comer O couro vai comer O couro vai comer Até o dia amanhecer O couro vai comer O couro vai comer O couro vai comer Até o dia amanhecer Quando eu toco meu forró No estilo caipira A mulherada pira A mulherada pira Quando eu toco meu forró No estilo caipira A mulherada pira A mulherada pira Vou fazer você dançar Mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa Hoje o coro vai comer Vou fazer você dançar Mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa Hoje o coro vai comer O coro vai comer O coro vai comer O coro vai comer Até o dia amanhecer O coro vai comer O coro vai comer O coro vai comer Até o dia amanhecer Ai Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha No som do meu carrão, meu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar sal na bundinha No som do meu carrão, meu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar sal na bundinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Eu sou no meu carrão, eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha Eu sou no meu carrão, eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha Ô mulher, tu quer tomar a bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Quero mandar um abraço especial, galera lá das matas Alô galera das matas, vindo dos teclados, alô Me ame como eu te amei assim, dá beijinho, dá beijinho Te juro nunca amei ninguém assim, sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, já sempre vou te amar Me ame como eu te amei assim, dá beijinho, dá beijinho Te juro nunca amei ninguém assim, sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, pra sempre vou te amar Me ame como eu te amei assim, dá beijinho, dá beijinho Te juro nunca amei ninguém assim, sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho pra mim Dá um beijinho pra mim, dá um beijinho pra mim A Mauri Júnior, o pé do bairro A Mauri Júnior, o pé do bairro A Mauri Júnior é o vivo Mandei um zap pra ela, mas ela não me respondeu Eu sei que vou ficar louco se ela não voltar pros braços meus Entreguei minha vida pra ela, mas ela não me respondeu Vai destruir o meu sonho se ela não voltar pros braços meus Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó que esse amor vai acabar me matando Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó que esse amor vai acabar me matando Olha o chute aí A Mauri Júnior, o pé do bairro Mandei um zap pra ela, mas ela não me respondeu Eu sei que vou ficar louco se ela não voltar pros braços meus Entreguei minha vida pra ela, mas ela não me respondeu Vai destruir o meu sonho se ela não me respondeu Vai destruir o meu sonho se ela não voltar pros braços meus Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó que esse amor vai acabar me matando Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó que esse amor vai acabar me matando Olha o chute aí Olha o chute aí Alô, garçom eu quero cerveja de lito Escuta se não eu grito Alô, garçom eu quero cerveja de lito Escuta se não eu grito Escuta se não eu grito Quero cerveja de lito Pois a preferência é minha De garrafa eu não quero Muito menos de latim De garrafa eu parei De latim eu abocei Quero cerveja de lito Porque dessa que eu gostei Alô, garçom eu quero cerveja de lito Escuta se não eu grito Escuta se não eu grito Alô, garçom eu quero cerveja de lito Escuta se não eu grito Escuta se não eu grito Alô, garçom eu quero cerveja de lito Escuta se não eu grito Escuta se não eu grito Alô, garçom eu quero cerveja de lito Escuta se não eu grito Escuta sinóio, grito, quero cerveja de litro Coisa prefere, essa é minha, de garrafa Eu não quero muito menos de latim De garrafa eu parei, de latim eu almocei Quero cerveja de litro, porque dessa que eu gostei Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta sinóio, grito, escuta sinóio, grito Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta sinóio, grito, escuta sinóio Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro Eu bebo um, eu tô prendendo Mas ainda eu faço um quatro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Fui pra igreja, me confessa Pra parar com essa bebedeira O padre falou pra não acabar com essa cachaça Já faz tempo que eu bebo Acho que já terminei O padre, o fabricante, está de birra comigo Por isso eu me zango e jogo ela na barriga Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro Eu bebo um, eu tô prendendo Mas ainda eu faço um quatro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Veja que situação Jurei, eu tô prendendo Jurei, eu sou cristão Eu ia acabar com ela, bebo ela, engulo ela Dou uma rasteira nela, se ela me jogar no chão Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo na boca do litro Eu bebo um, eu tô prendendo Mas ainda eu faço um quatro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça É, Dimas e seus teclados Índia Oh, Índia Você me tirou da solidão Índia Oh, Índia É somente seu meu coração Eu estava numa aldeia De repente apareceu Uma índia tão bonita Seu olhar flertou com o meu Ficamos apaixonados Feito cenas de novela Mas para ser avisado Tem que ser autorizado Tem que falar com o pai dela Oh pai, me desculpa a intramissão Quero a mão da sua filha Por favor não diga não Oh pai, o cacique, o pajé Eu também quero ser índio Pelo amor dessa mulher Eu estava numa aldeia De repente apareceu Uma índia tão bonita Seu olhar flertou com o meu Ficamos apaixonados Feito cenas de novela Mas para ser avisado Tem que ser autorizado Tem que falar com o pai dela Oh pai, me desculpa a intramissão Quero a mão da sua filha Por favor não diga não Oh pai, o cacique, o pajé Eu também quero ser índio Pelo amor dessa mulher Gino dos teclados Gino dos teclados Gino dos teclados Já tentei Gino dos teclados Já tentei te esquecer Você pere por merecer Mas não teve jeito Demi de esquecer Você pere por merecer Mas não teve jeito Pensando na nossa história Isso é uma reflexão E vi que os momentos ruins Foi bem menos que os vãos Por isso quando ouvi esta canção Vê que não me esqueceu Pois esta canção eu escrevi Pra dizer o que eu senti Quando a gente se perdeu Pensando na nossa história Isso é uma reflexão E vi que os momentos ruins Foi bem menos que os vãos Por isso quando ouvi esta canção Vê que não me esqueceu Pois esta canção eu escrevi Pra dizer o que eu senti Quando a gente se perdeu A MAURI JÚNIOR O pé do barilão A Mauri Júnior riu Ó, ó Vamos rezar, gente Nós tá num bego sem saída Parece que é o fim O mundo está contaminado Com esse vírus tão ruim O governo não quer nós trabalhando Polícia não quer nós na rua Mulher não quer nós em casa E a coisa ficou ruim Tem que rezar, tem que rezar Tem que rezar pra Jesus Cristo perdoar Tem que rezar, tem que rezar Tem que rezar pra Jesus Cristo perdoar Tem que rezar, tem que rezar Tem que rezar pra Jesus Cristo perdoar Tem que rezar, ó Tem que arrasar, tem que arrasar pra Jesus Cristo perdoar Nós tá num beco sem saída Parece que é o fim O mundo está contaminado Com esse vírus tão ruim O governo não quer nós trabalhando Polícia não quer nós na rua Mulher não quer nós em casa E a coisa ficou ruim Tem que rezar, tem que rezar Tem que rezar pra Jesus Cristo perdoar Tem que rezar, tem que rezar Tem que rezar pra Jesus Cristo perdoar Tem que rezar, tem que rezar Tem que rezar pra Jesus Cristo perdoar Tem que rezar, tem que rezar Tem que rezar pra Jesus Cristo perdoar Música É Dimas e seus teclados Eu cortei um pé de cana no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de cravo junto com pé de canela Meu pé de cana morreu Eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de cravo junto com pé de canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de canela Eu cortei um pé de cana no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de cravo junto com pé de canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Meu pé de cravo morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Gino dos teclados Gino dos teclados Tem só canela, tem só canela, tem só canela E por uma mulher que me ama e que não me engana Tô apaixonado A cabeça e o coração É duas peças fundamental É duas peças fundamental Para o ser humano E quando um vai pra um lado E o outro acaba no engano Já briguei com a minha cabeça E com o meu coração Indo pro outro lado Caindo em uma paixão Uma ilusão E por uma mulher que me ama e que não me engana Tô apaixonado Hoje vendo que minha cabeça e que meu coração Canda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana Tô apaixonado Gino dos teclados Contato 62-9949-493-1 A cabeça e o coração É duas peças fundamental É duas peças fundamental Para o ser humano E quando um vai pra um lado E o outro acaba no engano Já briguei com a minha cabeça E com o meu coração Indo pro outro lado Caindo em uma paixão Uma ilusão Nunca me engana Hoje vendo que minha cabeça e que meu coração Canda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana Tô apaixonado Hoje vendo que minha cabeça e que meu coração Canda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana Não me engana Tô apaixonado A Maurício Júnior O Pera do Barilão É pra dançar Hoje eu tô bebendo Bebendo pra dançar Enche o copo Vira o copo E ela nada de chegar Eu hoje eu tô bebendo Bebendo pra dançar Enche o copo Vira o copo E ela nada de chegar Será onde ela está? Será onde ela está? Será meu Deus Se tem outra em meu lugar Se tem outra em meu lugar Será onde ela está? Será onde ela está? Já é muito tarde E ela nada de chegar A Maurício Júnior O Pera do Barilão A Maurício Júnior Bebendo pra dançar Bebendo pra dançar Bebendo pra dançar Enche o copo Vira o copo Vai Simbora Pode balançar Vai, vai Tchau, 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 tchau É Dimas e seus teclados Dá um piscadinho pra ela E chama pra dançar Porque hoje eu vou tocar Lá no porró do Valdemar Dá um piscadinho pra ela E chama pra dançar Porque hoje eu vou tocar Lá no porró do Valdemar Eu vou tocar Pra você dançar Pra você dançar Lá no porró do Valdemar Eu vou tocar Pra você dançar Pra você dançar Lá no porró do Valdemar Dá um piscadinho pra ela E chama pra dançar Porque hoje eu vou tocar Lá no porró do Valdemar Dá um piscadinho pra ela E chama pra dançar Porque hoje eu vou tocar Lá no porró do Valdemar Eu vou tocar Pra você dançar Pra você dançar Lá no porró do Valdemar Eu vou tocar Pra você dançar Pra você dançar Lá no porró do Valdemar Eu vou tocar Pra você dançar Lá no porró do Valdemar Eu vou tocar Pra você dançar Pra você dançar Lá no porró do Valdemar Lá no porró do Valdemar Mandar um abraço especial A todos os camelôs E a todos os donos de canais Das plataformas digitais Que divulga a gente do seu clave Que abraço! Mamãe, eu tô voltando pra casa A mim morar com a senhora A minha mulher me deixou Mamãe, a senhora perdeu sua nora Mamãe, eu tô voltando pra casa A mim morar com a senhora A minha mulher me deixou Mamãe, a senhora perdeu sua nora Me dá seu ombro pra chorar Mamãe, preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio Igual um passarinho No seu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar Mamãe, preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio Igual um passarinho No seu velho ninho Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade Mamãe, perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade Mamãe, perdi o meu ninho de amor Me dá seu ombro pra chorar Mamãe, preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio Igual um passarinho No seu velho ninho Vira seu ombro pra chorar Mamãe, preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio Igual um passarinho No seu velho ninho Mamãe, preciso dos teus carinhos A Mauri Júnior O velho do bairro Alô, Thiago Preto Essa é pra você, garoto Entre eu e você Não tem mais jeito, não Não tem mais jeito, não Não tem solução Entre eu e você Não tem mais jeito, não Não tem mais jeito, não Não tem solução É cada um pra um lado Coração quebrado Essa é a solução Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou Mas acabou o amor Tem mais jeito, não Entre eu e você Entre eu e você Não tem mais jeito, não Não tem mais jeito, não Não tem solução Não tem mais jeito, não Não tem solução Não tem solução Entre eu e você Não tem mais jeito, não Não tem mais jeito, não São pônei São pônei São pônei Dimas e seus teclados Na minha casa tem um bode Quando começa a berrar Quando começa a berrar E eu acordo bem cedinho Com uma garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã O bode é me chamar Me diz o que tu quer, bode velho Me, 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 me Outro dia ele me chama Me diz o que tu quer, bode velho Me, 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 me Outro dia ele me chama Na minha casa tem um bode Quando começa a berrar E eu acordo bem cedinho Com uma garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar Ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã O bode é me chamar Me diz o que tu quer, bode velho Me, 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 me Outro dia ele me chama Me diz o que tu quer, bode velho Me, 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 me Todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, bode velho Me, 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 me Todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, bode velho Me, 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 me Todo dia ele me chama Gino dos teclados Gino dos teclados Pois sem querer querendo Que eu te conheci Depois que eu te beijei Depois que eu te beijei Eu quase que enlouqueci Você beija demais E beija passando a mão Beija colado na gente Eita que beijinho bom Você beija demais E beija passando a mão Beija colado na gente Eita que beijinho bom Eita e Rocha Eita e Sônia Rocha E a galera só dançando Bora dançar Pois sem querer querendo que eu te conheci Depois que eu te beijei eu quase que enlouqueci Foi sem querer querendo que eu te conheci Depois que eu te beijei eu quase que enlouqueci Você beija demais e beija passando a mão Beija colado na gente, entra aqui, beijinho, vamos Você beija demais e beija passando a mão Beija colado na gente, entra aqui, beijinho, vamos A MAURI JUNIOR OPERA Tô, vai, não Alô, piui, marguê A MAURI JUNIOR Bora, macho velho Chega pra cá, garoto Ó, nós aqui, hein Chama na bota que eu te espero, papai Aumenta esse som, DJ Aumenta que eu acho vão Deixa o som estremecer, deixa os cruzávão bater Deixa levantar o coveirão Aumenta esse som, DJ Aumenta que eu acho vão Deixa o som estremecer, deixa os cruzávão bater Deixa levantar o coveirão Vai, MAURI Todo mundo tá dançando Bate o pé e bate a mão A MAURI JUNIOR tá tocando Animando esse povão Ai, todo mundo tá dançando Bate o pé e bate a mão E o IMAX tá cantando Animando esse povão Eita, que é xoxote pesado Eita, que é xoxote do pão Esse cantor, onde toca é bom demais A MAURI JUNIOR quando canta O povo pede mais Eita, é xoxote do bom Eita, é xoxote pesado Esse cantor, quando canta é bom demais Animando xoxatona e eu só querendo mais Eita, que é xoxote pesado Eita, que é xoxote do pão Esse cantor, onde toca é bom demais A MAURI JUNIOR quando canta O povo pede mais Eita, é xoxote do bom Eita, é xoxote pesado Esse cantor, quando canta é bom demais Animando xoxatona e eu só querendo mais A MAURI JUNIOR quando canta é bom demais A MAURI JUNIOR quando canta é bom demais A MAURI JUNIOR quando canta é bom demais Bora, MAURI JUNIOR, espera no bailão Balança, Brasil Ai, simbo, simbo Aumenta esse som DJ Aumenta que eu acho bom Deixa o som estremecer Deixa o gravão bater Deixa levantar o poeirão Aumenta esse som DJ Aumenta que eu acho bom Deixa o som estremecer Deixa o gravão bater Deixa levantar o poeirão Vai, MAURI Todo mundo tá dançando Bate o pé e bate a mão A MAURI JUNIOR tá tocando Animando esse povão Ai, todo mundo tá dançando E bate o pé e bate a mão Rio e Marcos tá cantando Animando esse povão Eita, é xoxote pesado Eita, é xoxote do bom Esse cantor, onde toca é bom demais A MAURI JUNIOR quando canta O povo perde mais Eita, é xoxote do bom Eita, é xoxote pesado Esse cantor, onde canta é bom demais Animando xoxatone E eu só querendo mais Eita, é xoxote do bom Eita, é xoxote pesado Eita, é xoxote do bom Esse cantor, onde toca é bom demais A MAURI JUNIOR quando canta O povo perde mais Eita, é xoxote do bom Eita, é xoxote pesado Esse cantor, onde canta é bom demais Animando xoxatone E eu só querendo mais Bora MAURI JUNIOR Fera do bailão Trem aqui tá bom demais, hein Bora macho velho Alô Tio e Marque Dimas e seus teclados Eu tenho um biscoito E ela tem a mulacha Eu tenho um biscoito E ela tem a mulacha Quando a gente se encontra Aí que a gente se encaixa Quando a gente se encontra Aí que a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Eu tenho um biscoito, e ela tem a mulaxa Eu tenho um biscoito, e ela tem a mulaxa Quando a gente se encontra, aí que a gente se encaixa Quando a gente se encontra, aí que a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Quando a gente se encontra, aí que a gente se encaixa Quando a gente se encontra, aí que a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Gino tos teclados Andei seguindo teu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Andei seguindo teu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Me diz que não vai dar Preciso te encontrar Preciso te encontrar O fera do bairro O fera do bairro O cheiro dela Entrou pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela A essência de paixão Pura sedução Ai O cheiro dela Aquele cheiro vicioso Suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor Cheiro de amor Me deixa louco Meu coração Essa paixão Nesse suporto Descompassado Lento acelerado Bate assim por ela Apaixonado Durma alucinado Sente no cheiro dela Oh! Ai! Alô! Brasil! Oh! Pode balançar A Mauri Júnior ao vivo Pra ouvir e amar O vento me trouxe de longe Esse cheiro citante O cheiro dela Entrou pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela Uuuuh! Uuuuh! Essência de paixão Pura sedução Ai! O cheiro dela Aquele cheiro vicioso Suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor Cheiro de amor Me deixa louco Meu coração Meu coração Essa paixão Nesse suporto Descompassado Lento acelerado Bate assim por ela Apaixonado Durma alucinado Sente no cheiro dela A Mauri Júnior ao vivo Pode balançar Ó! Ai! Ou! Hum! Ai! Balançar Dimas e seus teclados Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho lindo Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho lindo Eu pegando um cacho lindo Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho lindo Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho lindo Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho lindo Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho lindo Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho lindo Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho lindo Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho lindo Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho lindo Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho lindo Alô Gação Alô Gação eu quero cerveja de li tu, escuta Se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Quero cerveja de litro, pois a preferência é minha De garrafa eu não quero, muito menos tiradinha De garrafa eu parei, de latinha eu avusei Quero cerveja de litro, porque dessa que eu gostei Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, Gasson, eu quero cervejado, grito, escuta, sinal, eu grito, escuta, sinal, eu grito A Mauri Júnior, o fera do bailão Onde andará essa mulher que eu mais amo na vida? Foi embora e deixou no meu peito uma grande ferida Endereço ela não me deixou, nem motivo porque me abandonou Diz pra mim onde foi que eu errei, se eu te deixei faltar amor Tem um mês que arrumou outra pessoa e até já te conquistou Me manda uma mensagem por Deus, por favor Diz pra mim que ainda é meu o seu amor Vê se me liga, não se esqueça de mim Tô doente sem o seu amor Vou chegar no fim Vê se me liga, não se esqueça de mim Vê se me liga, não se esqueça de mim Vê se me liga, não se esqueça de mim Vê se me liga, não se esqueça de eu entregar Vê quando tinha um jeito que me despoca Vê se me deixou mal Tenho medo que arrumou outra pessoa E até já te conquistou Me manda uma mensagem por Deus por favor Diz pra mim que ainda é meu o seu amor Vê se me liga, não se esqueça de mim Tô doente, sem o seu amor vou chegar no fim Vê se me liga, ao menos um sinal Tô carente, sem o seu amor, eu tô muito mal Música Dimas e seus teclados Música Deixa eu tocar punhada Deixa eu tocar punhada Deixa eu tocar punhada Ela sai pra trabalhar Deixa eu tocar punhada Música Minha mulher tá trabalhando Tá pagando minha punhada Pra fazer minha comida E cuidar da nossa casa Nesse mês eu tô de férias A mulher tá enciumada Ela sai pra trabalhar Deixa eu tocar punhada Música Deixa eu tocar punhada Música Deixa eu tocar punhada Música Deixa eu tocar punhada Ela sai pra trabalhar Deixa eu tocar punhada Música Deixa eu tocar punhada Música Deixa eu tocar punhada Música Deixa eu tocar punhada Ela sai pra trabalhar Deixa eu tocar punhada Música Minha mulher tá trabalhando Tá pagando minha punhada Pra fazer minha comida E cuidar da nossa casa Música Nesse mês eu tô de férias Música A mulher tá enciumada Ela sai pra trabalhar Música Deixa eu tocar punhada 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 Música Gino dos teclados Música Oh, festa boa É festejo A galera fica esperando Música Fui tocar um povoado Festejo de todo ano Nunca vi galera assim a noite inteira Aditando Quando fui de madrugada Fui parceira saideira Ou tem uma animada Fui só levanta a poeira Fui só levanta a poeira Fui só levanta a poeira Aí eu fui só ter a voz Só quando for no outro ano O povo te vai contratando Eles vão lembrar de nós Alô, meu parceiro em Januário Gravando Gino dos Teclados Pela quarta vez Esse estúdio Esse estúdio Tem assinatura De Gino dos Teclados Música Fui só levanta a poeira 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 A Mauri Júnior O pé do bairro Pode balançar, ó, ó A Mauri Júnior ao vivo Eu vou deixar você Tá se achando demais A humildade que eu vi em você Não vejo mais Eu vou deixar você Tá se achando demais A humildade que eu vi em você Hoje eu não vejo mais Reclama de tudo Até da água que bebe Diz que não mata a sede Quebra em cruz a mim Maria Eu já não aguento mais Ai A vida na gente É feito gangosa Vai sentir o meu vazio Depois que eu rumo a outra A vida na gente É feito gangosa Vai sentir o meu vazio Depois que eu rumo a outra A vida na gente A vida na gente É feito gangosa Vai sentir o meu vazio Depois que eu rumo a outra Todo mundo A vida na gente A vida na gente É feito gangosa Vai sentir o meu vazio E aí Depois que eu rumo a outra Vai sentir o meu vazio Pode remexer Vai Tchá, 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 tchá Ai, tchí, tchí, tchí É Dimas e seus teclados Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Quando eu te vi lá no Instagram Eu fiquei seu fã e me apaixonei Aquela foto eu curti de montão Não sei qual a razão Quando eu te vi, ganhei Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Quando eu te vi lá no Instagram Eu fiquei seu fã e me apaixonei Aquela foto eu curti de montão Não sei qual a razão, não sei qual a razão Quando eu te vi, ganhei Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Eu vou buscar você pra morar, mas eu Você é muito linda e seu amor é meu Gino dos teclados Alô meu Brasil, música nova, repertório novo O CD novo, destino dos teclados Quando eu chego na balada Quando eu traço caipira, mulherada E os playboys ficando tudo abismado Quando eu desço do meu carro com uma mulher bonita do lado É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas as provas que já foi Eu tenho a pegada boa porque eu pego nelas Com a mão de pé, carne e boi É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas as provas que já foi Eu tenho a pegada boa porque eu pego nelas Com a mão de pé, carne e boi E eu quero mandar um abraço especial Pra todos os donos de carro de sono Que toca Gino dos teclados Obrigado, valeu! Quando eu chego na balada Quando eu traço caipira, mulherada Pira os playboys ficando tudo abismado Quando eu desço do meu carro com uma mulher bonita do lado É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas as provas que já foi Eu tenho a pegada boa porque eu pego nelas Com a mão de pé, carne e boi É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas as provas que já foi Eu tenho a pegada boa porque eu pego nelas Com a mão de pé, carne e boi Eu tenho a pegada boa porque eu pego nelas A Mauri Júnior, o pé do país Olá Brasil, a Mauri Júnior ao vivo pra vocês Alô Sardinha, essa é pra vocês Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô morto pra saber O que fez você mudar Então de repente, o que fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seus pensamentos O tocou seus sentimentos Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nesta mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será se foi saudade Que te machucou por dentro E te fez por um momento Entender que sou de dança Será se foi saudade Que te fez quebrar a cara Que te fez quebrar a cara Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar E fez você mudar seus pensamentos E fez você mudar seus pensamentos E tocou seus sentimentos Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Será se foi saudade Será se foi saudade Que te machucou por dentro Sou doença Sou doença que não estará Dentro do seu coração Ai, a Mauri Júlio Falando de amor pra vocês Tchau Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Eu briguei com ela, fui combar bebê Traz uma gelada, vou enlouquecer Pra quebrar um gelo, traz pinga amarela Até na garrafa, vejo o rosto dela Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Eu bebi demais, fui lá no banheiro Acho bem doidez, vi ela no espelho Não aguento mais, não aguento mais Essa bebedeira Vou voltar pra mesa, pedir a saideira Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Eu bebi demais, fui lá no banheiro Acho bem doidez, vi ela no espelho Não aguento mais, não aguento mais Não aguento mais, não aguento mais Essa bebedeira Vou voltar pra mesa, pedir a saideira Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Quem foi que disse que bebê faz esquecer Nem quanto mais eu perco, mais eu lembro de você Gino dos teclados Sucesso, agora na voz de Gino dos teclados Parei no sinal e olhei pro meu lado O vidro escuro veio embaçado Não deu pra eu perceber Não deu pra eu perceber Se era ela O sinal abriu O sinal abriu e eu segui em frente Coração palpitou e parei de repente Ela também parou Eu vi que era ela Eu vi que era ela Eu vi que era ela Meu grande amor A gente se encontrou A gente se encontrou A gente se amou Na rua Sobre o banco do carro Da era madrugada E a testemunha foi a lua Música Botei toda a cidade Música Coração 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 Naquele sinal Parei no sinal e olhei pro meu lado O vidro escuro, meio embaçado Não deu pra eu perceber Se era ela O sinal abriu e eu segui em frente Coração palpitou e eu parei de repente Ela também parou Eu vi que era ela Eu vi que era ela Meu grande amor A gente se encontrou A gente se amou Na rua Sobre o banco do carro Da era madrugada Da era madrugada E a testemunha foi a lua Voltei toda a cidade Numa luz que interessante Isso foi real Foi Deus que preparou Pra gente se encontrar Naquele sinal Música 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 Hoje amanheci chorando Pensando Pensando em você Hoje eu daria tudo em minha vida Pra te ver Quando eu falo que te esqueci Tudo mentira Quando alguém faz o seu nome Quando alguém faz o seu nome em minha frente Eu vou correndo pra rua Feito um cão sem dom Choro, 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 choro Chamo, 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 chamo Grito seu nome na rua Você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo Telefone toca, toca Você não atende Choro, 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 choro Chamo, 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 chamo Grito seu nome na rua Você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, toca Você não me atende O telefone toca, toca Você não atende O telefone toca, toca Você não me atende A Mauri Júnior ao vivo Hoje amanheci chorando Pensando em você Hoje eu daria tudo em minha vida Pra te ver Quando eu falo que te esqueci Tudo mentira Quando alguém fala o seu nome em minha frente Eu vou correndo pra rua Feito um cão sem dom Choro, 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 choro Choro, choro, choro Chamo, 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 chamo Grito seu nome na rua Você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, toca Você não me atende Choro, 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 choro Choro, choro, choro Chamo, 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 chamo Grito seu nome na rua Você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, toca Você não me atende O telefone toca, toca Você não atende O telefone toca, toca Você não me atende Ai A Mauri Júnior Ao vivo pra vocês Alegria, Brasil É em Deus Simo Dimas e seus teclados Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou Minha mulher Me largou, me largou Me largou Me largou e foi por causa do meu pé Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou Minha mulher Me largou, me largou Me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Dizendo ela que eu só quero é só beber Eu bebo pouco, bebo como outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terça e quarta Terça e quarta e quinta-feira Terça e quarta e quinta-feira eu bebo em casa Ela me disse que eu só quero é só beber Me largou, me largou Me largou, me largou Me largou, me largou Me largou, me largou minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Dizendo ela que eu só quero é só beber Eu bebo pouco, bebo como outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terça e quarta e quinta-feira eu bebo em casa Ela me disse que eu só quero é só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou minha mulher Me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Gino dos teclados Gino dos teclados Dez anos de história Vamos relembrar Vamos regravar O meu maior sucesso Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Estúdio Tropical Music Gravando Só que por notícia eu vi dizer Que ela não me quer mais E pediu que eu esquecer Eu vi sua pele Eu vi sua pele Eu vi sua pele e passei um corredo Pra dizer que não me ama Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desengana Não desengana Não desengana Ela foi embora Me deixou sem rumo Não desengana 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 Liga pra mim, pelo menos pra dizer Que não me quer mais, e que não vai voltar atrás Eu quero o fim de você Liga pra mim, pra dizer que não me ama Coração apaixonado, se não for bem explicado Não desengana, oh, não desengana Não desengana Ei! Seu cabelo tá comprido demais Você tá abelhuda demais Dança, dança, pode balançar Faz muito tempo que eu não via você Tava doidinho pra te ver Faz muito tempo que eu não via você Tava doidinho pra te ver Quando eu te vi, você estava de cabelo curto Agora está de cabelo grande Quando eu te vi, você estava de cabelo curto Agora você tá abelhuda demais Você tá abelhuda demais Você tem que pegar e se cuidar mais Você tem que pegar e se cuidar mais Você tá abelhuda demais Ai! Tem que cortar o cabelo Fazer o bigode Fazer a barba Tem que se pegar Tem que pegar Cuidar mais Faz muito tempo que eu não via você Tava doidinho pra te ver Faz muito tempo que eu não via você Tava doidinho pra te ver Quando eu te vi, você estava de cabelo curto, agora está de cabelo grande Quando eu te vi, você estava de cabelo curto, agora você tá cabeluda demais Você tá cabeluda demais Você tem que pegar e se cuidar mais Você tem que pegar e se cuidar mais Você tá cabeluda demais Você tem que pegar e se cuidar mais Você tá cabeluda demais Pode balançar Dimas e seus teclados Todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, quem não apega com Deus, tá na mira do diabo E todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, quem não apega com Deus, tá na mira do diabo Esse Corona é um bicho perigoso, é um bicho muito doido, é um bicho encravado Esse Corona é um bicho encravado, até o meu teclado ele deixou elazangado Até o meu teclado ele deixou elazangado Todo mundo tá, tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, quem não apega com Deus, tá na mira do diabo E todo mundo tá, tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, quem não apega com Deus, tá na mira do diabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Esse coronel é um bicho perigoso É um bicho muito doido, é um bicho encravado Esse corona é um bicho encravado Até o meu teclado ele deixou elazangado Esse corona é um bicho perigoso É um bicho muito doido, é um bicho encravado Esse corona é um bicho encravado Até o meu teclado ele deixou elazangado E todo mundo tá, tá pegando o rabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Quem não apega com Deus tá na mira do diabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Todo mundo tá, tá pegando o rabo Seu sonho de ser florida E eu aqui chorando os plantos Se ela sair da minha vida Oh, moda apaixonada Essa é mais uma de gino dos teclados Nosso amor tá bagunçado Tem que ter uma saída A tal da separação Oh, bicha doída Pelo jeito que eu tô vendo Não tem outra solução Toda vez que a gente briga Fala na separação E se ela me deixar Eu sei que não vai voltar Isso eu já tenho por certo E longe do meu amor Eu já sei quem eu sou Uma planta no deserto Uma planta no deserto Seu sonho de ser florida E eu aqui chorando os plantos Se ela sair da minha vida Se ela sair da minha vida E eu sei que não vai voltar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Demorou, mas a festa começou Demorou, mas o Amaury Júnior já chegou Demorou, mas a festa começou Demorou, mas o Amaury Júnior já chegou Vamos dançar, vamos curtir, é pra valer É só forró até o dia amanhecer Vamos dançar, vamos curtir, é pra valer É só forró até o dia amanhecer Oi, bate o pé, bate o pé e bate a mão Ai, só alegria aqui nesse forrozão Oi, bate o pé, bate o pé e bate a mão Só alegria aqui nesse forrozão Ai, pode balançar A Amaury Júnior viu Ai, alegria Brasil Demorou, mas a festa começou Demorou, mas o Amaury Júnior já chegou Vamos dançar, vamos curtir, é pra valer É só forró até o dia amanhecer Vamos dançar, vamos curtir, é pra valer É só forró até o dia amanhecer Oi, bate o pé, bate o pé e bate a mão Só alegria aqui nesse forrozão Oi, bate o pé, bate o pé e bate a mão Só alegria aqui nesse forrozão Ai, balança Brasil Ai, cima, cima É demais e seus teclados Eu fui na casa de Lorena conversar Com o pai dela fui pedir pra nós casar Chegando lá foi o maior constrangimento Velho esperando o carro e eu cheguei Foi de jumento Ele falou que essa aí não tem dinheiro Que sua pedia é casar com o fazendeiro Eu vou casar sem o seu consentimento Hoje eu vou levar a Lorena na garota do jumento Oh Lorena, vou te levar de jumento Monta logo e toma embora que seu pai é ciumento Oh Lorena, vou te levar de jumento Oh Lorena, vou te levar de jumento Oh, Lorena, vou te levar de fome, tu monta logo e vamos embora que seu pai é ciumento Eu fui na casa de Lorena conversar, com o pai dela eu fui pedir pra nos casar Chegando lá foi o maior constrangimento, velho esperando o carro e eu cheguei foi de jumento Ele falou que essa aí não tem ninguém, que sua filha ia casar com o fazendeiro Eu vou casar sem o seu consentimento, hoje eu vou levar Lorena na garupa dos jumentos Oh, Lorena, vou te levar de jumento Oh, Lorena, vou te levar de jumento Oh, Lorena, vou te levar de jumento, monta logo e vamos embora que seu pai é ciumento Oh, Lorena, vou te levar de jumento Oh, Lorena, vou te levar de jumento, monta logo e vamos embora que seu pai é ciumento Oh Lorena, vou te levar de jumento Oh Lorena, vou te levar de jumento Oh Lorena, vou te levar de jumento Mota logo e vamo embora que seu pai é ciumento Oh Lorena, vou te levar de jumento Oh Lorena, vou te levar de jumento Oh Lorena, vou te levar de jumento Mota logo e vamo embora que seu pai é ciumento Gino dos Teclados Ô moda apaixonada, na voz de Gino dos Teclados, fica dançante Meu amigo, este telegrama, que nesse instante eu recebi Meu amigo, eu fico triste em ler, ela terminou com você Que o telegrama disse assim Este endereço mudou, o telefone eu não dou Que é pra você esquecer de mim Volta, telegrama, vai dizer pra o meu benzinho Se um dia a saudade apertar, eu saio daqui e vou lá E ela volta pra mim Se um dia a saudade apertar, eu saio daqui e vou lá E ela volta pra mim Estúdio Tropical Music, aonde faz o som acontecer Meu parceiro Januar Meu amigo, este telegrama, que nesse instante eu recebi Meu amigo, eu fico triste em ler, ela terminou com você Que o telegrama, que nesse instante eu recebi Esse endereço mudou, o telefone eu não dou Que é pra você esquecer de mim Volta, telegrama, vai dizer pra o meu benzinho Se um dia a saudade apertar, eu saio daqui e vou lá E ela volta pra mim Se um dia a saudade apertar, eu saio daqui e vou lá E ela volta pra mim Se um dia a saudade apertar, eu saio daqui e vou lá E ela volta pra mim A Maurício Júnior Essa música eu quero oferecer a todos os caminhoneiros e motoristas do nosso país Vai com Deus, irmãos Deus, olha minha vida e clareia meu caminho Sempre viajo pelo mundo tão sozinho Só o Senhor que pode nos ajudar Meu Deus, viajo muito pelo Estradão Esse meu caminho Acompanhado pela solidão Meu Deus Tem dó Pois quem devia nos proteger Está fazendo do seu povo, Senhor Uma eterna escravidão Alô Alô A minha vida e clareia meu caminho Sempre viajo pelo mundo tão sozinho Só o Senhor que pode nos ajudar Meu Deus, viajo muito pelo Estradão Esse meu caminhão, acompanhado pela solidão Meu Deus, tem dó, pois quem devia nos proteger Está fazendo do seu povo, Senhor, o eterno escravidão Meu Deus, tem dó, pois quem devia nos proteger Está fazendo do seu povo, Senhor, o eterno escravidão Alegria Brasil Dimas e seus teclados Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Você já paga pra pular no carnaval Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Você já paga pra pular no carnaval A sirinha é uma mulher muito educada Tudo que vinha gozava com a tremida risada Até que um dia eu sofri do coração Bati a cara no chão e ela gozou da minha cara Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Você já paga pra pular no carnaval Você já paga pra pular no carnaval Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Você já paga pra pular no carnaval Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Você já paga pra pular no carnaval A sirinha é uma mulher muito educada Tudo que vinha gozava com a tremida risada Até que um dia eu sofri do coração Bati a cara no chão e ela gozou da minha cara Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Você já paga pra pular no carnaval Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Você já paga pra pular no carnaval Gino dos teclados E é mais um apaixonado Você diz que não me quer Você diz que não me quer Porque sou um caipira E queime você não pira Você gosta de playboy Porque anda de carrão Diz que eu tô fora da moda Porque sou um caipirão Só que eu estou aqui Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Ei, boy, só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Ei, menina Eu estou aqui Eu estou aqui Apaixonado E louco por ti Você diz que não me quer Porque sou um caipira E queime você não pira Você gosta de playboy Porque anda de carrão Diz que eu tô fora da moda Porque sou um caipirão Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Ei, boy, só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Ah, Maurício Júnior O Fé do Bairro Ah, Maurício Júnior Alô, Brasil Asso Pé Bota pra moer Bota pra moer A festa tá começando especialmente pra você Bota pra moer A festa tá começando especialmente pra você Vem dançar porró Vem dançar porró Vem dançar porró com nós Porró do Amaro Júnior É bom demais Vem dançar porró Vem dançar porró Vem dançar porró com nós Porró do Amaro Júnior É bom demais Olha eu aqui, outra vez, feliz da vida cantando pro nosso povo A Mauri Júnior riu Vai, vai, dança moça Bota pra moer, bota pra moer, a festa tá começando especialmente pra você Bota pra moer, bota pra moer, a festa tá começando especialmente pra você Vem dançar porró, vem dançar porró com nós Forró da Mauri Júnior é bom demais Vem dançar porró, vem dançar porró com nós Forró da Mauri Júnior é bom demais Olha eu aqui, outra vez, feliz da vida cantando pro nosso povo Olha eu aqui, outra vez, feliz da vida cantando pro nosso povo Olha eu aqui, outra vez, feliz da vida cantando pro nosso povo É Dimas e seus teclados Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriguete Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriguete Miscar de piriguete é dinheiro Só isso com meu anzão com a notinha de cem Sei que você tá malhado mas não tem dinheiro Eu sou careca, barrigudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado mas não tem dinheiro Eu sou careca, barrigudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriquetes Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriquetes Liscar de piriquetes é dinheiro Só isso com meu anzão, com uma notinha de cem Liscar de piriquetes é dinheiro Só isso com meu anzão, com uma notinha de cem Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barricudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barricudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barricudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barricudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Gino dos teclados Estúdio Tropical Music, gravando tudo, aonde faz o som acontecer É nesse sonho, e eu me encontro Eu não resisto, entrego os pontos Você me toca, é diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rios, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a rebaceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu anzol E se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em rios, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é a rebaceira Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em casa, você é o meu anzol Se eu me transformo em planta, você é a minha raiz Você só me faz feliz A Mauri Júnior, o fera do Bailão Alô Brasil, essa aqui vai pro meu compadre Edinho Pulou E a comadre Valdeci Barbosa e dois irmãos Goiás Por você eu já sofri, senti tanta dor Por você eu já chorei, sem o seu amor Sem você na minha vida, tudo é solidão Sem você, sou passarinho, sem terninho pra posar Sou feito o rio, procurando pelo mar Foi você que Deus me deu, pra sempre vou te amar Sem você, sou feito fogo, sem telenha pra queimar Sou feito o céu, sem estrelas pra brilhar Foi você que Deus me deu, pra sempre vou te amar Sem você, sou passarinho, sem terninho pra posar Sou feito o rio, procurando pelo mar Foi você que Deus me deu, pra sempre vou te amar Sem você, sou feito fogo, sem telenha pra queimar Sou feito o céu, sem estrelas pra brilhar Foi você que Deus me deu, pra sempre vou te amar Ai! A Mauri Júnior, vivo! Aô! Bahia! Dimas e seus teclados Olha eu aqui de novo, eu voltei cantar Pra toda essa galera que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo, eu voltei tocar Pra toda essa galera que tá querendo dançar Fiquei mais de um ano, sem poder cantar 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 E a galera ligando, ô Timas, vem a cantar Olha eu aqui de novo, eu voltei cantar Fiquei mais de um ano, sem poder cantar E a galera ligando, ô Timas, vem a cantar Olha eu aqui de novo, eu voltei a tocar Pra toda essa galera que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo, eu voltei a tocar Pra toda essa galera que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo, eu voltei a tocar Pra toda essa galera que tá querendo dançar Fiquei mais de um ano sem poder cantar Fiquei mais de um ano sem poder tocar E a galera ligando, ô demais, vem a cantar Olha eu aqui de novo, eu voltei a cantar Pra toda essa galera que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo, eu voltei a tocar Pra toda essa galera que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo, eu voltei a cantar Pra toda essa galera que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo, eu voltei a tocar Pra toda essa galera que tá querendo dançar Chino dos teclados E se ela liga, você passa o telefone pra mim Eu quero calar com ela, só que ela não tá afim É que a gente brigou e ela foi embora Eu fiquei aqui sozinho, sou um sofredor Agora... Toda vez que eu liga, só dá na caixa postal Ela não me atende e por isso eu faço mal Já que ela te atende, faz esse favor aí Eu quero falar com ela, ela vai ter que me ouvir É que a gente brigou e ela foi embora Eu fiquei aqui sozinho, sou um sofredor agora E se ela liga, você passa o telefone pra mim Eu quero calar com ela, só que ela não tá afim É que a gente brigou e ela foi embora Eu fiquei aqui sozinho, sou um sofredor agora Toda vez que eu ligo, só dá na caixa postal Ela não me atende e por isso eu faço mal Já que ela te atende, faz esse favor aí Eu quero falar com ela, ela vai ter que me ouvir É que a gente brigou e ela foi embora Eu fiquei aqui sozinho, sou um sofredor agora A Mauri Júnior, o fera do baileiro A Mauri Júnior, ao vivo Alô meu amigo, Adriano Cristópolis Bahia Hoje me vem na lembrança Uma saudade de você Saudade que me queima por dentro Que eu jamais irei esquecer Momentos que passamos juntos Que só o tempo pode apagar Mas enquanto eu lembrar o seu nome Por você eu irei procurar Mas enquanto eu lembrar o seu nome Por você eu irei procurar Só ela, só ela, só ela me faz feliz Só ela, é a mulher que eu sempre quis Oh, meu Brasil apaixonada Oh, meu Brasil apaixonado Ai, canta Brasil Só ela, só ela me faz feliz Só ela, só ela, é a mulher que eu sempre quis Só ela, só ela me faz feliz Só ela, é a mulher que eu sempre quis A Mauri Júnior, ao vivo Alegria, Brasil Simbora! Uuuu! É, Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei o meu teclado Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Toquei, 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 toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, foi pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Mas tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Gino dos teclados Amor, produtores de todo o Brasil Olha o contato nosso aí, 6299494931 Liga pra nós Amigo, encosta esse carro na porta de um bar Abra o porta-mala e põe pra tocar Aquela canção de saudade Abra o volume no canto e deixa tocar Quem se abra assim não dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Amigo, encosta essa barra em três caixas de cerveja E hoje eu só saio desta mesa Do depois que clarear Essa polícia chega pedindo silêncio Desde que com ela eu me entendo Eu já sei o que falar Seu polícia, não fecha O porta-mala, por favor Seu polícia, me entenda É só uma canção de amor Seu polícia, não fecha O porta-mala, por favor Seu polícia, me entenda É só uma canção de amor Amigo, encosta esse carro na porta de um bar Abra o porta-mala e põe pra tocar Aquela canção de saudade Abra o volume no canto e deixa tocar Quem se abra assim não dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Amigo, encosta essa barra em três caixas de cerveja E hoje eu só saio desta mesa Do depois que clarear Essa polícia chega pedindo silêncio Desde que com ela eu me entendo Eu já sei o que falar Seu polícia, não fecha O porta-mala, por favor Seu polícia, me entenda É só uma canção de amor Seu polícia, não fecha O porta-mala, por favor Seu polícia, me entenda É só uma canção de amor Ah, Maurício Júnior Alegria Brasil Nem tudo está perdido Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama pra dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgue, rasgue meu peito e joga fora o coração Não vou ficar tentando achar esse cação A quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu lhe daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara é cheio de paixão Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama pra dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgue, rasgue meu peito e joga fora o coração Não vou ficar tentando achar esse cação A quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu lhe daria Eu lhe daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara é cheio de paixão Eu lhe daria Música Diz a galera que o Dimas tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Dimas que vai tocar, é só no batidão balançando sem parar Diz a galera que o Dimas tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Dimas que vai tocar, é só no batidão balançando sem parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar, é só no batidão que eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer, no batidão eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer, no batidão eu boto pra quebrar Diz a galera que o Dimas tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Dimas que vai tocar, é só no batidão balançando sem parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar, é só no batidão que eu boto pra quebrar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar, é só no batidão que eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer, no batidão eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer, no batidão eu boto pra quebrar Chinutos teclados Amor eu estou te ligando, saudade tá apertando O que eu não segurei, eu me lembro daquela hora que você foi embora Eu nem liguei Só que o tempo passou, a saudade apertou, o detalhe enjou o dia Quero ouvir a sua boca, um pouco dessa paixão louca, que tá me matando Valeu aí meu amorzinho, o foquinho do nosso romance Se ele vai morrer, o seu ainda morrer Se ele vai morrer, o seu ainda morrer Corta a chance Vai meu amorzinho, por um pouquinho do nosso romance Se ele vai morrer, o seu ainda morrer Corta a chance Amor eu estou te ligando Saudade tá apertando, eu não segurei Eu me lembro daquela hora que você foi embora Eu nem liguei Só que o tempo passou, a saudade apertou, o detalhe enjou o dia Quero ouvir a sua boca, um pouco dessa paixão louca, que tá me matando Fala aí meu amorzinho, por um pouquinho do nosso romance Fala aí meu amorzinho, por um pouquinho do nosso romance Se ele vai morrer, o seu ainda morrer Se ele vai morrer, o seu ainda morrer Corta a chance Fala aí meu amorzinho, por um pouquinho do nosso romance Fala aí meu amorzinho, por um pouquinho do nosso romance Eu tô bebendo Eu tô bebendo pra esquecer quem me esqueceu Ninguém no mundo sofre como eu A minha vida A minha vida está de ponta cabeça Eu já vi de tudo, mas não te esqueça A minha vida está virada uma novela Tudo que eu faço é só pensando nela Eu tô bebendo Eu tô bebendo pra esquecer quem me esqueceu Ninguém no mundo sofre como eu Eu tô bebendo Eu tô bebendo pra esquecer quem me esqueceu Ninguém no mundo sofre como eu A minha vida está de ponta cabeça Eu já vi de tudo, mas não te esqueça A minha vida está virada uma novela Tudo que eu faço é só pensando nela Porque eu vou te mexer Ai, assim vou Amaury e Júnior rirou Uh! Vem amor, eu estou tão sozinho Vem amor, vem me dar teu carinho Só você vai me fazer feliz Volte, volte logo para mim Porque te amo, porque te amo Porque te amo, é tão grande a minha dor Porque te amo, porque te amo Porque te amo, sinto falta desse amor Porque te amo, porque te amo Porque te amo, é tão grande a minha dor Porque te amo, porque te amo Porque te amo, sinto falta desse amor Vem amor, eu estou tão sozinho Vem amor, vem me dar teu carinho Só você vai me fazer feliz Volte, volte logo para mim Porque te amo, porque te amo Porque te amo, é tão grande a minha dor Porque te amo, porque te amo Porque te amo, sinto falta desse amor Porque te amo, porque te amo Porque te amo, é tão grande a minha dor Porque te amo, sinto falta desse amor Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Me deixe de vontade, desculpa o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia vai querer voltar E vai pedir amigo pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Eu descobri que ele é só ilusão E não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixaram depois de ter transado E não realizam tuas fantasias Quando você foi embora, eu disse pra você Quando você foi embora Eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Me deixe de vontade, desculpa o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia vai querer voltar Vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão Eu descobri que ele é só ilusão E não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixaram longe depois de ter transado E não realizam tuas fantasias Que te deixaram longe depois de ter transado E não vai te dar nada Aí você vai ficar bom De ter transado E não vai te dar nada E não faz amor como você repository Aí você vai se inscrever Quando eu toco meu forró no estilo caipira A mulherada pira, a mulherada pira Quando eu toco meu forró no estilo caipira A mulherada pira, a mulherada pira Vou fazer você dançar, mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa, hoje o couro vai comer Vou fazer você dançar, mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa, hoje o couro vai comer O couro vai comer, o couro vai comer O couro vai comer até o dia amanhecer O couro vai comer, o couro vai comer, o couro vai comer até o dia amanhecer É pra dançar! Quando eu toco meu forró, no estilo caipira, a mulherada pira, a mulherada pira Vou fazer você dançar, mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa, hoje o couro vai comer Vou fazer você dançar, mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa, hoje o couro vai comer O couro vai comer, o couro vai comer, o couro vai comer até o dia amanhecer O couro vai comer, o couro vai comer, o couro vai comer até o dia amanhecer Música Ô mulher, tu quer tomar na bundinha, traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha, traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha, traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha, traga limão e sal que eu pago a cervejinha O som do meu carrão, eu só toco pisadinha, a mulherada gosta de tomar só na bundinha O som do meu carrão, eu só toco pisadinha, a mulherada gosta de tomar só na bundinha Ô mulher, tu quer tomar lavandinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar lavandinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha O som no meu carrão, eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar sal na bundinha O som no meu carrão, eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar sal na bundinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Quero mandar um abraço especial, galera lá das matas Alô galera das matas, vindo dos teclados, alô Me ame como eu te amei assim Dá beijinho, dá beijinho Te juro nunca amei ninguém assim Sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Eu sei que eu errei Pra sempre vou te amar Me ame como eu te amei assim Dá beijinho, dá beijinho Te juro nunca amei ninguém assim Sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Eu sei que eu errei Pra sempre vou te amar Me ame como eu te amo Me ame como eu te amei assim Dá beijinho, dá beijinho Me ame como eu te amei assim Dá beijinho, dá beijinho Te juro nunca amei ninguém assim Sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim 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 Não, 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 não Tá fofo juntoится É, já sé que sim Ah, Maurício Юr O pé do bairro A Maury Júnior revou Mandei um zap pra ela Mas ela não me respondeu Eu sei que vou ficar louco Se ela não voltar pros braços meus Entreguei minha vida pra ela Mas ela não me respondeu Vai destruir os meus sonhos Se ela não voltar pros braços meus Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó Que esse amor vai acabar me matando Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó Que esse amor vai acabar me matando Olha o chute aí A Maury Júnior revou Mandei um zap pra ela Mas ela não me respondeu Eu sei que vou ficar louco Se ela não voltar pros braços meus Entreguei minha vida pra ela Mas ela não correspondeu Vai destruir os meus sonhos Se ela não voltar pros braços meus Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó Que esse amor vai acabar me matando Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tenha dó Que esse amor vai acabar me matando Ai Olha o chute aí Olha o chute aí Alô, garçom Eu quero cerveja de lito Escuta se não eu grito Escuta se não eu grito Alô, garçom Eu quero cerveja de lito Escuta se não eu grito Escuta se não eu grito Quero cerveja de lito Pois a preferência é minha De garrafa eu não quero Muito menos de latinha De garrafa eu parei De latinha eu abocei Quero cerveja de lito Porque dessa que eu gostei Alô, garçom Eu quero cerveja de lito Escuta se não eu grito Escuta se não eu grito Alô, garçom Eu quero cerveja de lito Escuta se não eu grito Escuta se não eu grito Alô, garçom Traz uma cerveja de lito pra mim Alô, garçom Eu quero cerveja de lito Escuta se não eu grito Escuta se não eu grito Alô, garçom Eu quero cerveja de lito Escuta se não eu grito Escuta se não eu grito Quero cerveja de lito Pois a preferência é minha De garrafa eu não quero Muito menos de latinha De garrafa eu parei De latinha eu almocei Quero cerveja de lito Porque dessa que eu gostei Alô, garçom Eu quero cerveja de lito Escuta se não eu grito Escuta se não eu grito Alô, garçom Eu quero cerveja de lito Escuta se não eu grito Escuta se não eu grito É, Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo Bebo Na boca do litro Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo Na boca do litro Eu bebo um Eu tô prendendo Mas ainda eu faço um quatro Sei que um dia Eu vou acabar com essa cachaça Fui pra igreja Me confessar Pra parar Com essa bebedeira O padre falou Pra não acabar com essa cachaça Já faz tempo que eu bebo Acho que já terminei O padre é o fabricante Que está de birra comigo Por isso eu me enxergo Por isso eu me enxergo E jogo ela na barriga Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo 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 Na boca do litro Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo Na boca do litro Eu bebo um Eu tô prendendo Mas ainda eu faço um quatro Sei que um dia Eu vou acabar com essa cachaça Veja que situação Jurei Jurei No São Cristão Eu ia acabar com ela Bebo Ela Engulo Ela Dou uma rasteira Nela Se ela me jogar No chão Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo Na boca do litro Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo Na boca do litro Eu bebo Eu tô prendendo Mas ainda eu faço um quatro Sei que um dia Eu vou acabar com essa cachaça Não Focus Não Sexe Eu vou acabar com essa cachaça Eu vou acabar com essa tachaça Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Índia, ô Índia, você me tirou da solidão Índia, ô Índia, é somente seu meu coração Eu estava numa aldeia, de repente apareceu Uma Índia tão bonita, seu olhar flertou com o meu Ficamos apaixonados, feito cenas de novela Mas para ser avisado, tem que ser autorizado Tem que falar com o pai dela Ô pai, me desculpa em transmissão Quero a mão da sua filha, por favor não diga não Ô pai, ô cacique, ô pajé Eu também quero ser índio pelo amor dessa mulher Eu estava numa aldeia De repente apareceu, uma Índia tão bonita Seu olhar flertou com o meu Ficamos apaixonados Feito cenas de novela Mas para ser avisado, tem que ser autorizado Tem que falar com o pai dela Ô pai, me desculpa em transmissão Quero a mão da sua filha, por favor não diga não Ô pai, ô cacique, ô pajé Eu também quero ser índio pelo amor dessa mulher Gino dos teclados Ô pegada dançante Gino dos teclados 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 Mas não teve jeito Já tentei te esquecer Você fez por merecer Mas não teve jeito Pensando na nossa história Isso é uma reflexão E vi que os momentos ruins Foi bem menos que os vãos Por isso quando ouvi esta canção Vê que não me esqueceu Pois esta canção eu escrevi Pra dizer o que eu senti Quando a gente se perdeu Pensando na nossa história Isso é uma reflexão E vi que os momentos ruins Foi bem menos que os vãos Por isso quando ouvi esta canção Vê que não me esqueceu Pois esta canção eu escrevi Pra dizer o que eu senti Quando a gente se perdeu Música 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 A Mauri Júnior O Fé do Barilu Ai A Mauri Júnior O Fé do Barilu Vamos rezar gente Nós tá num bego sem saída Parece que é o fim O mundo está contaminado Com esse vírus tão ruim O governo não quer nós trabalhando Polícia não quer nós na rua Mulher não quer nós em casa E a coisa ficou ruim Tem que rezar Tem que rezar Tem que rezar Tem que rezar Pra Jesus Cristo perdoar Tem que rezar Tem que rezar Tem que rezar Pra Jesus Cristo perdoar Tem que rezar Tem que rezar Tem que rezar Hum Tem que rezar Pra Jesus Cristo perdoar Nós tá num beco sem saída, parece que é o fim O mundo está contaminado, com esse vírus tão ruim O governo não quer nós trabalhando, polícia não quer nós na rua Mulher não quer nós em casa, e a coisa ficou ruim Tem que rezar, tem que rezar, tem que rezar pra Jesus Cristo perdoar Tem que rezar, tem que rezar, tem que rezar pra Jesus Cristo perdoar Tem que rezar, tem que rezar, tem que rezar pra Jesus Cristo perdoar É Dimas e seus teclados Eu cortei um pé de cana no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de cravo junto com o pé de canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de cana no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de cana no quintal da Gabriela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de cana no quintal da Gabriela Eu cortei um pé de cravo junto com o pé de canela Meu pé de cana morreu, eu tenho só canela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Tem só canela, tem só canela Meu pé de cana morreu no quintal da Gabriela Gino dos teclados Hoje vendo que minha cabeça, que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado A cabeça e o coração é duas peças fundamental para o ser humano Gino dos teclados E quando um vai pra um lado e outro acaba no engana, tô apaixonado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado Hoje vendo que minha cabeça e que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me engana, tô apaixonado Gino dos teclados Gino dos teclados E quando um vai pra um lado e outro acaba no engana, tô apaixonado Gino dos teclados 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 Que ela nada de chegar Eu hoje eu vou bebendo Bebendo pra danar Enche o copo, vira o copo Que ela nada de chegar Será onde ela está? Será onde ela está? Será, meu Deus, se tem outra em meu lugar Será onde ela está? Será onde ela está? Já é muito tarde Que ela nada de chegar Ai! Simbora! Pode balançar! Vai, vai, tchau, 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 tchau Uh! É Dimas e seus teclados Dá um piscadinho pra ela e chama pra dançar Porque hoje eu vou tocar lá no forró do Valdemar Dá um piscadinho pra ela e chama pra dançar Porque hoje eu vou tocar lá no forró do Valdemar Eu vou tocar pra você dançar Pra você dançar lá no forró do Valdemar Eu vou tocar pra você dançar Pra você dançar lá no forró do Valdemar Dá um piscadinho pra ela e chama pra dançar Porque hoje eu vou tocar lá no forró do Valdemar Porque hoje eu vou tocar lá no forró do Valdemar Dá um piscadinho pra ela e chama pra dançar Porque hoje eu vou tocar lá no forró do Valdemar Eu vou tocar pra você dançar Pra você dançar lá no forró do Valdemar Eu vou tocar pra você dançar Pra você dançar lá no forró do Valdemar Eu vou tocar pra você dançar Pra você dançar lá no forró do Valdemar Eu vou tocar pra você dançar Pra você dançar lá no forró do Valdemar Gito dos teclados Eu quero mandar um abraço especial A todos os camelôs E a todos os donos de canais Das plataformas digitais Que divulga Gino dos teclados Mamãe, eu tô voltando pra casa Pra mim morar com a senhora A minha mulher me deixou, mamãe A senhora perdeu sua nora Mamãe, eu tô voltando pra casa Pra mim morar com a senhora A minha mulher me deixou, mamãe A senhora perdeu sua nora Mira seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio Estou chegando de macio Igual um passarinho No seu velho ninho Mira seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio Estou chegando de macio Igual um passarinho No seu velho ninho Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mira seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio Igual um passarinho No seu velho ninho Mira seu ombro pra chorar, mamãe Preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio Igual um passarinho No seu velho ninho Música 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 A Mauri Júnior O velho ninho No seu velho ninho Ai! Alô, tia Albrego Essa é pra você, garoto Entre eu e você Não tem mais jeito não Não tem mais jeito não Não tem solução Entre eu e você Não tem mais jeito não Não tem mais jeito não Não tem solução É cada um pra o lado Coração quebrado Essa é a solução Foi bom enquanto durou Mas acabou o amor Tem mais jeito não Tem mais jeito não Entre eu e você Não tem mais jeito não Não tem mais jeito não Não tem solução Ai! 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 Alô, tia Albrego Essa é pra você, garoto Ei! Ei! Simbora! Alô, tia Albrego Minas, tia Albrego Entre eu e você Não tem mais jeito não Não tem mais jeito não Não tem solução Entre eu e você Não tem mais jeito não Não tem mais jeito não Não tem solução É cada um pra um lado, coração quebrado, essa é a solução Foi bom enquanto durou, mas acabou o amor Tem mais jeito não, entre eu e você Não tem mais jeito não Não tem mais jeito não Não tem solução Dimas e seus teclados Na minha casa tem um bode, quando começa a berrar E eu acordo bem cedinho, com uma garrafa Ele me chamando pra beber, ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã, o bote é me chamar Me diz o que tu quer, pode ver Mê, 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 mê Todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, pode ver Mê, 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 mê Todo dia ele me chama Na minha casa tem um bode, quando começa a berrar E eu acordo bem cedinho, com uma garrafa E eu acordo bem cedinho, com uma garrafa Ele me chamando pra beber, ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã, o bote é me chamar Me diz o que tu quer, pode ver Mê, 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 mê Todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, pode ver Mê, 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 mê Todo dia ele me chama Na minha casa tem um bode, quando começa a berrar E eu acordo bem cedinho, com uma garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar E todo dia de manhã, o bote é me chamar Me diz o que tu quer, pode ver Mê, 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 mê Todo dia ele me chama Me diz o que tu quer, pode ver Mê, 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 mê Todo dia ele me chama Gino dos teclados E sem querer querendo que eu te conheci Depois que eu te beijei eu quase que enlouqueci E sem querer querendo que eu te conheci Depois que eu te beijei eu quase que enlouqueci Você beija demais e beija passando a mão Beija colado na gente Eita que beijinho bom Você beija demais e beija passando a mão Beija colado na gente Eita que beijinho bom Eita com a Rosinha Rocha E a galera só dançando Foi sem querer querendo que eu te conheci Depois que eu te beijei eu quase que enlouqueci Você beija demais e beija passando a mão E você beija demais e beija passando a mão Beija colado na gente Eita que beijinho bom Você beija demais e beija passando a mão Beija colado na gente Eita que beijinho bom A MAURI JÚNIOR OPERA DO MAI AAAAAI A MAURI JÚNIOR BORA MACHO VÉ CHEGA PRA CA GARO Ó NOIS AQUI, HEM CHAMA NA BOTA QUE EU TE ESPERO PAPAI Aumenta esse som de ti Aumenta que eu acho vão Deixa o som estremecer Descruzavam bater Deixa levantar o bobeirão Aumenta esse som DJ Aumenta que eu acho vão Deixa o estremecer Deixa o garfão bater Deixa levantar o bobeirão Vai Maurinho Todo mundo tá dançando Bate o pé e bate a mão A MAURI JÚNIOR tá tocando Animando esse povão Ai Todo mundo tá dançando E bate o pé e bate a mão E o Marcos tá cantando Animando esse povão Eita, que é xoxote pesado Eita, que é xoxote do pão Esse cantor Onde toca é bom demais A MAURI JÚNIOR quando canta O povo perde mais Eita, que é xoxote do pão Eita, que é xoxote pesado Esse cantor Onde toca é bom demais Animando xoxote do pão E eu só querendo mais Eita, que é xoxote pesado Eita, que é xoxote do pão Esse cantor Onde toca é bom demais A MAURI JÚNIOR quando canta O povo perde mais Eita, é xoxote do pão Eita, é xoxote pesado Esse cantor Onde toca é bom demais Animando xoxote do pão E eu só querendo mais Aumenta esse som DJ Aumenta que eu acho bom Deixa o som estremecer Deixa o som já vão bater Deixa levantar o poeirão Aumenta esse som DJ Aumenta que eu acho bom Deixa o som estremecer Deixa o som já vão bater Deixa levantar o poeirão Vai MAURI Todo mundo tá dançando Bate o pé e bate a mão A MAURI JÚNIOR tá tocando Animando esse povão Ai Todo mundo tá dançando E bate o pé e bate a mão E o IMAX tá cantando Animando esse povão Eita, que é xoxote pesado Eita, que é xoxote do pão Esse cantor Onde toca é bom demais A MAURI JÚNIOR quando canta O povo perde mais Eita, que é xoxote do pão Eita, que é xoxote pesado Eita, que é xoxote do pão Esse cantor Onde toca é bom demais A MAURI JÚNIOR quando canta O povo perde mais Eita, que é xoxote do pão Eita, que é xoxote pesado Esse cantor Quando canta é bom demais Animando, xoxatando E eu só querendo mais BORA MAURI JÚNIOR Fera do bailão Trem aqui tá bom demais, hein BORA MACHO VÉI ALO TIWI BARQUE DIMAS E SEUS TEGLADOS Eu tenho um biscoito E ela tem a mulacha Eu tenho um biscoito E ela tem a mulacha Quando a gente se encontra Aí que a gente se encaixa Quando a gente se encontra Aí que a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Quando a gente se encontra, aí que a gente se encaixa Quando a gente se encontra, aí que a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Eu tenho um biscoito e ela tem a bolacha Quando a gente se encontra, aí que a gente se encaixa Quando a gente se encontra, aí que a gente se encaixa Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Música Gino dos Teclados Andei seguindo teu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Andei seguindo teu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Me diz que não vai dar Onde você anda? Eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Mas preciso te encontrar Preciso te encontrar A Maurício Júnior O fera do baile A Maurício Júnior O vento me trouxe de longe Esse cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela Dentro desse apartamento O cheiro dela Essência de paixão Pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso Tudo suave e gostoso O cheiro dela O cheiro de flor O cheiro de amor Me deixa louco Meu coração É só paixão Nesse suporto Descompassado Lento acelerado Bate assim por ela Apaixonado Durma alucinando Sentindo o cheiro dela O vento me trouxe de longe Esse cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela Dentro desse apartamento O cheiro dela Essência de paixão Pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso Suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor Cheiro de amor Me deixa louco Meu coração É só paixão Nesse suporto Descompassado Lento acelerado Bate assim por ela Apaixonado Durma alucinando Sentindo o cheiro dela A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Cunha Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Pode balançar Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho em mim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho em mim 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 Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho em mim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho em mim Eu pegando um cacho em mim Eu pegando um cacho em mim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho em mim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Nessa noite eu sonhei, eu pegando um cacho em mim 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 Gino dos teclados Alô Gino dos teclados Alô garçom Traz uma cerveja de litro, eu tô com medo sim Com essa mulherada é tomando Alô, garçom, eu quero cerveja de litro, escuta Se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cerveja de litro, escuta Se não eu grito, escuta, se não eu grito Quero cerveja de litro, coisa preferência minha De garrafa eu não quero, muito menos tiradinha De garrafa eu parei, de latinha eu abusei Quero cerveja de litro, porque dessa que eu gostei Alô, garçom, eu quero cerveja de litro, escuta Se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cerveja de litro, escuta Se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô caçom, eu quero cerveja de litro, escuta Se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô caçom, eu quero cerveja de litro, escuta Se não eu grito, escuta, se não eu grito Quero cerveja de litro, coisa preferência é minha De garrafa eu não quero, muito menos de latinha De garrafa eu parei, de latinha eu avusei Quero cerveja de litro, porque dessa que eu gostei Alô caçom, eu quero cerveja de litro, escuta Se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô caçom, eu quero cerveja de litro, escuta Se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô caçom, eu quero cerveja de litro, escuta, se não eu grito A Mauri Júnior, o fera do bailão Onde andará essa mulher, que eu mais amo na vida Foi embora e deixou no meu peito Uma grande ferida Endereço ela não me deixou Nem motivo por que me abandonou Diz pra mim Diz pra mim Onde foi que eu errei Se eu te deixei faltar amor Tem um medo que arrumou outra pessoa E até já te conquistou Me manda uma mensagem Doente por Deus, por favor Diz pra mim que ainda é meu O seu amor Vê se me liga Não se esqueça de mim Tô doente Tô doente Sem o seu amor Vou chegar no fim Vê se me liga Ao menos um sinal Tô carente Sem o seu amor Eu tô muito mal Onde andará essa mulher Que eu mais amo na vida Foi embora e deixou no meu peito Uma grande ferida Endereço ela não me deixou Nem motivo por que me abandonou Diz pra mim Onde foi que eu errei Se eu te deixei faltar amor Tem um medo que arrumou outra pessoa E até já te conquistou Me manda uma mensagem Por Deus, por favor Diz pra mim que ainda é meu O seu amor Vê se me liga Não se esqueça de mim Tô doente Tô carente Sem o seu amor Sem o seu amor Vou chegar no fim Vê se me liga Ao menos um sinal Tô carente Sem o seu amor Sem o seu amor Eu tô muito mal Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Dimas e seus teclados Dimas e seus teclados Dimas e seus teclados Deixa eu tocar punhada Deixa eu tocar punhada Deixa eu tocar punhada Deixa eu tocar punhada Ela sai pra trabalhar Deixa eu tocar punhada Minha mulher tá trabalhando Tá pagando minha punhada Pra fazer minha comida E cuidar da nossa casa Esse mês eu tô de férias A mulher tá enciumada Ela sai pra trabalhar Deixa eu tocar punhada Deixa eu tomar punhada Deixa eu пару punhada Deixa eu tocar punhada Ela sai pra trabalhar, deixa eu só caminhada Deixa eu só caminhada Deixa eu só caminhada Deixa eu só caminhada Ela sai pra trabalhar, deixa eu só caminhada Minha mulher tá trabalhando, tá pagando minha cunhada Pra fazer minha comida e cuidar da nossa casa Nesse mês eu tô de férias A mulher tá intimada, ela sai pra trabalhar Deixa eu só caminhada Deixa eu só caminhada Deixa eu só caminhada Deixa eu só caminhada Ela sai pra trabalhar, deixa eu só caminhada Hino dos teclados Festa boa, é festejo, a galera fica esperando Fui tocar no povoado, festejo de todo ano Nunca vi galera assim a noite inteira Quando fui de madrugada, fui parceira, saideira Rotei uma animada, puxa, não levanta a poeira Puxa, não levanta a poeira Aí eu fui solter a voz Mas quando for no outro ano O povo te vai contratando Eles vão lembrar de nós Alô, meu parceiro em Januário Gravando Gino dos teclados Pela quarta vez Esse estúdio tem assinatura de Gino dos teclados Fui tocar no povoado, festejo de todo ano Nunca vi galera assim a noite inteira Quando fui de madrugada, fui parceira, saideira Rotei uma animada, puxa, não levanta a poeira Puxa, não levanta a poeira Aí eu fui solter a voz Mas quando for no outro ano O povo te vai contratando Eles vão lembrar de nós Oh, São Tomeiro Arrochado Arrocha que é só um beijo A Mauri Júnior Eu vou deixar você Tá se achando demais A humildade que eu vi em você Não vejo mais Ai, eu vou deixar você Tá se achando demais A humildade que eu vi em você Hoje eu não vejo mais Reclama de tudo Até da água que bebe Diz que não mata a sede Quebra em cruz a mim Eu já não aguento mais Ai, a vida na gente É feita ou gangouca Vai sentir o meu valor Depois que eu rumo a outra A vida na gente É feita ou gangouca Vai sentir o meu valor Depois que eu rumo a outra A vida na gente É feita ou gangouca É feita ou gangouca Vai sentir o meu valor Depois que eu rumo a outra Todo mundo A vida na gente É feita ou gangouca Vai sentir o meu valor E aí Depois que eu rumo a outra Pode remexer Vai Tchá, 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 tchá Ai Dimas e seus teclados Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda Seu amor é meu Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda E seu amor é meu Quando eu te vi Lá no Instagram Eu fiquei seu fã E me apaixonei Aquela foto eu curti de montão Não sei qual a razão Não sei qual a razão Quando eu te vi E ganei Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda E seu amor é meu Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda E seu amor é meu Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda E seu amor é meu Eu vou buscar você Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda E seu amor é meu Quando eu te vi Lá no Instagram Eu fiquei seu fã E me apaixonei Aquela foto eu curti de montão Não sei qual a razão Quando eu te vi E ganei Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda E seu amor é meu Eu vou buscar você Pra morar mais eu Você é muito linda E seu amor é meu Gino dos teclados Alô meu Brasil Música nova Repertório novo CD novo Destino dos teclados Quando eu chego na balada Quando eu traço Caipira mulherada Pira os playboys Ficando tudo abismado Quando eu desço do meu carro Com uma mulher bonita Do lado É que eu trago lá na roça Uma coisa que elas gostam De todas as provas Mas que já foi Eu tenho a pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pecar É que eu trago lá na roça Uma coisa que elas gostam De todas as provas Que já foi Eu tenho a pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pecar E eu quero mandar um abraço especial Pra todos os donos De carro de som Que toca Gino dos teclados Obrigado, valeu Quando eu chego na balada Quando eu traço Caipira mulherada Pira os playboys Ficando tudo abismado Quando eu desço do meu carro Com uma mulher bonita Do lado É que eu trago lá na roça Uma coisa que elas gostam De todas as provas Mas que já foi Eu tenho a pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pecar E foi É que eu trago lá na roça Uma coisa que elas gostam De todas as provas Mas que já foi Eu tenho a pegada boa Porque eu pego nelas Com a mão de pecar De boi E se torna tudo abismado Com a mão de pe divina Bebo Dep��면 eu headaches E se torna tutto abismado De todas as provas A Mauri Júnior, o pé do país Olá Brasil, a Mauri Júnior ao vivo pra vocês Alô Sardinha, essa é pra vocês Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Então de repente, o que fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seus pensamentos O tocou seus sentimentos Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nesta mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro E te fez por um momento Entender que sou de dança Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Dentro do seu coração Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar O que fez você mudar Por que voltou aqui Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Sou doença Sou doença Sou doença que não está Dentro do seu coração Ai A Mauri Júlio Falando de amor pra vocês O que voltou aqui Dimas e seus teclados Quem foi que disse que me fez esquecer Nem quanto mais eu perco Mais eu lembro de você Quem foi que disse que me fez esquecer Nem quanto mais eu perco Mais eu lembro de você Eu briguei com ela Fui pra um bar beber Traz uma gelada Vou enlouquecer Pra quebrar um gelo Traz pinga amarela Até na garrafa Vejo o rosto dela Quem foi que disse que me fez esquecer Nem quanto mais eu perco Mais eu lembro de você Quem foi que disse que me fez esquecer Nem quanto mais eu perco Mais eu perco Mais eu lembro de você Eu bebi demais Fui lá no banheiro Acho bem doideiro Vi ela no espelho Não aguento mais Essa bebedeira Vou voltar pra mesa Vou voltar pra mesa E de açaígueira Quem foi que disse que me fez esquecer Nem quanto mais eu perco Mais eu lembro de você Quem foi que disse que me fez esquecer Nem quanto mais eu perco Mais eu lembro de você Eu bebi demais Fui lá no banheiro Fui lá no banheiro Acho bem doideiro Vi ela no espelho Não aguento mais Essa bebedeira Vou voltar pra mesa E de açaígueira Quem foi que disse que me fez esquecer Nem quanto mais eu perco Mais eu lembro de você Quem foi que disse que me fez esquecer Nem quanto mais eu perco Mais eu lembro de você Gino dos teclados Sucesso Agora na voz Gino dos teclados Parei no sinal E olhei pro meu lado O vidro escuro Veio embaçado Não deu pra eu ter chefei Se era ela O sinal abriu E eu segui em frente Coração palpitou E eu parei de repente Ela também parou Eu vi que era ela Eu vi que era ela Meu grande amor A gente se encontrou A gente se amou Na rua Sobre o banco do carro Da era madrugada E a testemunha foi a lua Rotei toda cidade Numa luz Que isso foi real Foi Deus que preparou A gente se encontrar Naquele sinal Parei no sinal E olhei pro meu lado O vidro escuro O vidro escuro Meio embaçado Eu vi que era ela Eu vi que era ela Meu grande amor Meu grande amor Foi Deus que preparou Foi Deus que preparou A gente se encontrar Naquele sinal Foi Deus que preparou Foi Deus que preparou Eu vi que era ela A Mauri Júnior Opera Globário Olá Brasil Essa música de minha autoria Quero oferecer pra todos os apaixonados Alô, meu amigo Herli Braz, do Baianópolis, Bahia Hoje amanheci chorando, pensando em você Hoje eu daria tudo em minha vida pra te ver Quando eu falo que te esqueci, tudo mentira Quando alguém fala o seu nome em minha frente Eu vou correndo pra rua, feito um cão sem dom Choro, 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 choro Chamo, 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 chamo Grito o seu nome na rua, você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo Telefone toca, toca, você não atende Choro, 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 choro Chamo, 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 chamo Grito o seu nome na rua, você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, toca, você não me atende O telefone toca, toca, você não atende O telefone toca, toca, você não me atende A Mauri Júnior ao vivo Hoje amanheci chorando, pensando em você Hoje eu daria tudo em minha vida, pra te ver Quando eu falo que te esqueci, tudo mentira Quando alguém fala o seu nome em minha frente Eu vou correndo pra rua, feito um cão sem dom Choro, 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 choro Chamo, 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 chamo Grito seu nome na rua, você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, toca, você não me atende Choro, 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 choro Chamo, 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 chamo Grito seu nome na rua, você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, toca, você não me atende O telefone toca, toca, você não me atende O telefone toca, toca, você não me atende Ai, a Mauri Júnior ao vivo pra vocês Alegria Brasil Vem Deus Simo Dimas e seus teclados Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou E foi por causa do meu pé Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Dizendo ela que eu só quero é só beber Eu bebo pouco, bebo como outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou e foi por causa do meu pé Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terça e quarta e quinta-feira eu bebo em casa Ela me disse que eu só quero é só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, me largou Minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Dizendo ela que eu só quero é só beber Eu bebo pouco, me largou Eu bebo pouco, bebo como outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terça e quarta e quinta-feira eu bebo em casa Ela me disse que eu só quero é só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa do meu pé Gino dos teclados Gino dos teclados Dez anos de história Vamos relembrar Vamos regravar O meu maior sucesso Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Estúdio Tropical Music Gravando Só que por notícia eu vi dizer Que ela não me quer mais E pediu que eu esquecer Eu vi sua pele Eu vi sua pele E passei um corredo Pra dizer que não me quer mais Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Não desengana Oh, paixão Oh, paixão Gino dos teclados Apaixonado e dançante Ela foi embora Ela foi embora Me deixou sem fundo Não me liga mais E bloqueou meu número Só que por notícia eu vi dizer Que ela não me ama Que ela não me quer mais E pediu que eu esquecer Eu vi sua pele E passei um corredo Assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero o fim de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Oh, paixão Não desengana Oh, paixão Não desengana Ah, mauriz júnior Oh, paixão Não desengana Ah mauriz júnior Oh, paixão Ah mauriz júnior O Fera do Bailão Ei, seu cabelo tá comprido demais Você tá cabeluda demais Dança, dança, pode balançar Faz muito tempo que eu não via você Tá mais doidinho pra te ver Faz muito tempo que eu não via você Tá mais doidinho pra te ver Quando eu te vi, você estava de cabelo curto Agora está de cabelo grande Quando eu te vi, você estava de cabelo curto Agora você tá cabeluda demais 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 Tem que cortar o cabelo Fazer o bigode Fazer a barba Tem que se pegar e cuidar mais Faz muito tempo que eu não via você Tá mais doidinho pra te ver Faz muito tempo que eu não via você Tá mais doidinho pra te ver Quando eu te vi, você estava de cabelo curto Você tá cabeluda demais Você tem que pegar e se cuidar mais Você tá cabeluda demais Faz muito tempo que eu não via você É Dimas e seus teclados Todo mundo tá Tá pegando o rabo Quem não apega com Deus Tá na mira do diabo Todo mundo tá Tá pegando o rabo Tá pegando o rabo Quem não apega com Deus Tá na mira do diabo Esse corona é um bicho perigoso É um bicho muito doido É um bicho encravado Esse corona é um bicho encravado Até o meu teclado Ele deixou em lasangado Esse corona é um bicho perigoso É um bicho muito doido É um bicho encravado Esse corona é um bicho encravado Até o meu teclado Ele deixou em lasangado E todo mundo tá Tá pegando o rabo Todo mundo tá Tá pegando o rabo Tá pegando o rabo Todo mundo tá Tá pegando o rabo Quem não apega com Deus Tá na mira do diabo Todo mundo tá Tá pegando o rabo Todo mundo tá Tá pegando o rabo Todo mundo tá Tá pegando o rabo Quem não apega com Deus Tá na mira do diabo Todo mundo tá Tá pegando o rabo Todo mundo tá Tá pegando o rabo Todo mundo tá Tá pegando o rabo Quem não apega com Deus Tá na mira do diabo Esse corona é um bicho perigoso É um bicho muito doido É um bicho encravado Esse corona é um bicho encravado Até o meu teclado Ele deixou em lasangado Esse corona é um bicho perigoso É um bicho muito doido É um bicho encravado Esse corona é um bicho encravado Até o meu teclado ele deixou ela zangada e todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, quem não apega com Deus tá na mira do diabo e todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, quem não apega com Deus tá na mira do diabo e todo mundo tá Tá pegando o rabo, todo mundo tá Tá pegando o rabo, quem não apega com Deus Tá na mira do diabo e todo mundo tá Tá pegando o rabo, quem não apega com Deus Tá na mira do diabo Gino dos teclados Uma planta no deserto Sem o sonho de ser florida E eu aqui chorando os plantos Se ela sair da minha vida Oh, moda apaixonada Essa é mais uma de Gino dos teclados Posso amor, tá bagunçado Tem que ter uma saída A tal da separação Oh, bicha doída Pelo jeito que eu tô vendo Não tem outra solução Toda vez que a gente briga Fala na separação E se ela me deixar Eu sei que não vai voltar Isso eu já tenho por certo E longe do meu amor Eu já sei quem eu sou Uma planta no deserto Uma planta no deserto Seu sonho de ser florida Se ela sair da minha vida Uma planta no deserto Se eu sonho de ser florida E eu aqui chorando os pratos, se ela sair da minha vida E eu aqui chorando os pratos, se ela sair da minha vida Demorou, mas a festa começou, demorou, mas o Amaury Júnior já chegou Demorou, mas a festa começou, demorou, mas o Amaury Júnior já chegou Vamos dançar, vamos curtir, é pra valer, é só forró até o dia amanhecer Vamos dançar, vamos curtir, é pra valer, é só forró até o dia amanhecer Oi, bate o pé, bate o pé e bate a mão, só alegria aqui nesse forrózão Oi, bate o pé, bate o pé e bate a mão, só alegria aqui nesse forrózão Demorou, mas o Amaury Júnior já chegou Vamos dançar, vamos curtir, é pra valer, é só forró até o dia amanhecer Vamos dançar, vamos curtir, é só forró até o dia amanhecer Oi, bate o pé, bate o pé e bate a mão, só alegria aqui nesse forrózão Oi, bate o pé e bate o pé e bate a mão, só alegria aqui nesse forrózão Balança Brasil Simbola, simbola Eu fui na casa de Lorena conversar Com o pai dela, fui pedir pra nós casar Chegando lá, foi o maior constrangimento Velho, esperando o carro e eu cheguei, foi de jumento Ele falou que essa aí não tem dinheiro Que sua filha ia casar com o fazendeiro Eu vou casar sem o seu consentimento Hoje eu vou levar Lorena na garupa do jumento Ô, Lorena, vou te levar de jumento Ô, Lorena, vou te levar de jumento Ô, Lorena, vou te levar de jumento Monta logo e vamos embora que seu pai é ciumento Ô, Lorena, vou te levar de jumento Ô, Lorena, vou te levar de jumento Ô, Lorena, vou te levar de jumento Monta logo e vamos embora que seu pai é ciumento Eu fui na casa de Lorena conversar Com o pai dela eu fui pedir pra nós casar Chegando lá foi o maior constrangimento O velho esperando o carro e eu cheguei foi de jumento Ele falou que essa aí não tem dinheiro Que sua filha ia casar com o fazendeiro Eu vou casar sem o seu consentimento Hoje eu vou levar Lorena na garupa dos jumentos Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Mota logo e come embora que seu pai é ciumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Mota logo e come embora que seu pai é ciumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Oh Lorena vou te levar de jumento Mota logo e come embora que seu pai é ciumento Gino dos teclados Gino dos teclados Oh Lorena vou te levar de jumento 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 Se um dia a saudade apetar Eu saio daqui eu vou lá E ela volta pra mim A MAURIE JÚNIO O Pé do Pai Essa música eu quero oferecer a todos os caminhoneiros e motoristas do nosso país Vai com Deus, irmãos! Deus olha a minha vida e clareia meu caminho Sempre viajo pelo mundo tão sozinho Só o Senhor que pode nos ajudar Meu Deus, viajo muito pelo estradão Esse meu caminhão Acompanhado pela solidão Meu Deus, tem dó Pois quem deve nos proteger está fazendo do seu povo, Senhor O eterno escravidão Meu Deus, tem dó Pois quem deve nos proteger está fazendo do seu povo, Senhor O eterno escravidão Olha a minha vida e clareia meu caminho Sempre viajo pelo mundo tão sozinho Só o Senhor que pode nos ajudar Meu Deus, viajo muito pelo estradão Esse meu caminhão Esse meu caminhão Acompanhado pela solidão Meu Deus, viajo muito pelo estradão Meu Deus, tem dó Pois quem deve nos proteger está fazendo do seu povo, Senhor Um eterno escravidão Um eterno escravidão Música Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Você já paga pra pular no carnaval Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Você já paga pra pular no carnaval A Sirinha é uma mulher muito educada Tudo que vinha gozava com a tremida risada Até que um dia eu sofri do coração Bati a cara no chão e ela gozou da minha cara Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Você já paga pra pular no carnaval Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Você já paga pra pular no carnaval Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Ai, galeguinha, eu sou tudo mal Você já paga pra pular no carnaval Ai, galeguinha, eu sofro do mal Ai, galeguinha, eu sofro do mal Ai, galeguinha, eu sofro do mal Você já paga pra pular no carnaval A sirinha, o amor é muito educado Tudo que vinha gozado com uma tremida risada Até que um dia eu sofri do coração Bati a cara no chão e ela gozou da minha cara Ai, galeguinha, eu sofro do mal Ai, galeguinha, eu sofro do mal Você já paga pra pular no carnaval Você já paga pra pular no carnaval Ai, galeguinha, eu sofro do mal Você já paga pra pular no carnaval Ai, galeguinha, eu sofro do mal Ai, galeguinha, eu sofro do mal Ai, galeguinha, eu sofro do mal Você já paga pra pular no carnaval Gino dos teclados E é mais um apaixonado Gino dos teclados Dez anos de história Vamos gravar de novo Ei, menina Você já paga pra pular no carnaval Você já paga pra pular no carnaval Você diz que não me quer Porque sou um caipira E quem me você não pira Você gosta de playboy Porque anda de carrão Diz que eu tô fora da moda Porque sou um caipirão Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Ei, voz só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Ei, menina Eu estou aqui Apaixonado E louco por ti Você diz que não me quer Porque sou um caipira E quem me você não pira Você gosta de playboy Porque anda de carrão Diz que eu tô fora da moda Porque sou um caipirão Só que eu estou aqui Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Ei, voz só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Ah, Maurício Júnior O pé do baile Ai A Maurício Júnior Alô, Brasil Castro Pé Bota pra moer Bota pra moer A festa tá começando especialmente pra você Bota pra moer Bota pra moer A festa tá começando especialmente pra você Vem dançar forró Vem dançar forró com nós Forró da Maurício Júnior É bom demais Vem dançar forró Vem dançar forró com nós Forró da Maurício Júnior É bom demais Olha eu aqui Outra vez Feliz kinder De novo Feliz kinder Cantando pra nosso povo Olha eu aqui, outra vez Feliz da vida, cantando pra vocês Olha eu aqui, de novo Feliz da vida, cantando pro nosso povo Olha eu aqui, outra vez Feliz da vida, cantando pra vocês Olha eu aqui, de novo Feliz da vida, cantando pro nosso povo A Mauri Júnior viu Vai, vai, dança moça Bota pra moer, bota pra moer A festa tá começando especialmente pra você Bota pra moer, bota pra moer A festa tá começando especialmente pra você Vem dançar forró, vem dançar forró com nós Forró da Mauri Júnior, é bom demais Vem dançar forró, vem dançar forró com nós Forró da Mauri Júnior, é bom demais Olha eu aqui, outra vez Feliz da vida cantando pra você Olha eu aqui, de novo Feliz da vida cantando pra nosso povo Olha eu aqui, outra vez Feliz da vida cantando pra você Olha eu aqui, de novo Feliz da vida cantando pro nosso povo Olha eu aqui, outra vez, feliz da vida cantando para você Olha eu aqui, de novo, feliz da vida cantando para o nosso povo Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriguete Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriguete Niscar de piriguete é dinheiro Só isso com meu anzão, com uma notinha de cem Niscar de piriguete é dinheiro Só isso com meu anzão, com uma notinha de cem Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barrigudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barrigudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriguete Tem cara que se preocupa com a barriga e com a careca E acha que é isso que pega as piriguete Niscar de piriguete é dinheiro Só isso com meu anzão, com uma notinha de cem Niscar de piriguete é dinheiro Só isso com meu anzão, com uma notinha de cem Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barrigudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barrigudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barrigudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado, mas não tem dinheiro Eu sou careca, barricudo, cheio de mulher Mas é por isso que eu disse que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Gino dos Teclados Estúdio Tropical Music, gravando tudo Onde faz o som acontecer É nesse sonho que eu me encontro Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca O amor da gente Se eu me transformo em rios Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é até você Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu anzol E se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em serra Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é até você Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu anzol E se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz A Maurício Júnior O fera do baile Alô Brasil Essa aqui vai pro meu compadre Edinho Pulou E a comadre Valdeci Barbosa Em dois irmãos Goiás Ai Por você eu já sofri Senti tanta dor Por você eu já chorei Sem o seu amor Sem você na minha vida Tudo é solidão Sem você Sou passarinho Sem terninho pra posar Sou feito rio Procurando pelo mar Foi você que Deus me deu Pra sempre vou te amar Sem você Sou feito fogo Sem ter lenha pra queimar Sou feito céu Sem estrelas pra brilhar Foi você que Deus me deu Pra sempre vou te amar Ai Alô Brasil Apaixonar A Maurício Júnior Rivo Sem você Sou passarinho Sem terninho Pra posar Sou feito rio Procurando pelo mar Foi você que Deus me deu Pra sempre vou te amar Sem você Sou feito fogo Sem ter lenha Pra queimar Sou feito céu Sem estrelas Pra brilhar Foi você que Deus me deu Pra sempre vou te amar Ai A Maurício Júnior Rivo Alô Bahia Dimas e seus teclados Dimas e seus teclados Olha eu aqui de novo Eu voltei cantar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Que tá querendo dançar Fiquei mais de um ano Sem poder cantar Fiquei mais de um ano Sem poder tocar E a galera ligando Que tá querendo dançar Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Eu voltei cantar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Fiquei mais de um ano Sem poder cantar Fiquei mais de um ano Sem poder tocar E a galera ligando Ô Dimas Vem a cantar Olha eu aqui de novo Olha eu aqui de novo Eu voltei cantar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Eu voltei cantar Olha eu aqui de novo Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Olha eu aqui de novo Olha eu aqui de novo Eu voltei tocar Pra toda essa galera Que tá querendo dançar Que tá querendo dançar E se ela liga, você passa o telefone pra mim Eu quero calar com ela, só que ela não tá afim É que a gente brigou e ela foi embora Eu fiquei aqui sozinho, sou um sofredor agora Toda vez que eu ligo, só dá na caixa postal Ela não me atende e por isso eu faço mal Já que ela te atende, faz esse favor aí Eu quero calar com ela, ela vai ter que me ouvir É que a gente brigou e ela foi embora Eu fiquei aqui sozinho, sou um sofredor agora E se ela liga, você passa o telefone pra mim Eu quero calar com ela, só que ela não tá afim É que a gente brigou e ela foi embora Eu fiquei aqui sozinho, sou um sofredor agora Toda vez que eu ligo, só dá na caixa postal Ela não me atende e por isso eu faço mal Já que ela te atende, faz esse favor aí Eu quero calar com ela, ela vai ter que me ouvir É que a gente brigou e ela foi embora Eu fiquei aqui sozinho, sou um sofredor agora A Maury Júnior, o fera do bairro Hoje me vem na lembrança Uma saudade de você Saudade que me queima por dentro Que eu jamais irei esquecer Momento que passamos juntos Que só o tempo pode apagar Mas enquanto eu lembrar do seu nome Por você eu irei procurar Mas enquanto eu lembrar do seu nome Por você eu irei procurar Só ela Só ela me faz feliz Só ela É a mulher que eu sempre quis Oh, meu Brasil apaixonado Oh, meu Brasil apaixonado Cansa, Brasil Só ela Só ela me faz feliz Ai, só ela É a mulher que eu sempre quis Só ela Só ela me faz feliz Só ela É a mulher que eu sempre quis A Maury Júnior ao vivo Alegria, Brasil Simbo É, Dimas e seus teclados Botando pra quebrar Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado Peguei o meu teclado Peguei minha guitarra Peguei a minha banda Foi pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Um dia desci, meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desci, meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda, fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Mas tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Gino dos teclados Gino dos teclados Amor, produtores de todo o Brasil Abre o volume no canto e deixe eu tocar Quem se abra assim não dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Tomei-se o seu cara em três caixas de cerveja E hoje eu só saio desta mesa Depois que clarear E se a polícia chegar pedindo silêncio Desde que com ela eu me entendo Eu já sei o que falar Seu polícia, não fecha O porta-malas, por favor Seu polícia, me entenda É só uma canção de amor Seu polícia, não fecha O porta-malas, por favor Seu polícia, me entenda É só uma canção de amor Amigo encosta esse carro na porta de um bar Abre o porta-malas e põe pra tocar Aquela canção de saudade Abre o volume no canto e deixe eu tocar Quem se abra assim não dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Camisa, safada e três caixas de cerveja E hoje eu só saio desta mesa Depois que clarear E se a polícia chegar pedindo silêncio Desde que com ela eu me entendo Eu já sei o que falar Seu polícia, não fecha O porta-malas, por favor Seu polícia, me entenda É só uma canção de amor Seu polícia, não fecha O porta-malas, por favor Seu polícia, me entenda É só uma canção de amor Abre o volume no canto e deixe eu tocar Abre o volume no canto e deixe eu tocar Abre o volume no canto e deixe eu tocar Abre o volume no canto e deixe eu tocar Abre o volume no canto e deixe eu tocar Rasgue, rasgue, rasgue meu peito e joga fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação A quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu lhe daria Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama pra dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgue, rasgue meu peito e joga fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação A quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu lhe daria Eu lhe daria Um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão O meu peito pra morar Eu lhe daria 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 Música Diz a galera que o Dimas tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Dimas que vai tocar, é só no batidão balançando sem parar Diz a galera que o Dimas tá muito doido, doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Dimas que vai tocar, é só no batidão balançando sem parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar, é só no batidão que eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer, no batidão eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer, no batidão eu boto pra quebrar Música Chama a mulherada pra beber, chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra dançar No batidão eu boto pra moer, no batidão eu boto pra quebrar Música Amor eu estou te ligando, saudade tá pegando Música Música Eu me lembro aquela hora que você foi embora Eu nem liguei Música Só que o tempo passou, a saudade apertou E tá me jovem de angue Música Quero ouvir a sua boca Um pouco dessa paixão louca Que tá me matando Fala aí meu amorzinho O foquinho No nosso romance Música Se ele vai morrer Música Se ele vai morrer Você vai morrer Música 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 Fala aí meu amorzinho Música 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 Se ele vai morrer Música 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 Amor eu estou te ligando, saudade tá pegando Que eu não segurei Que eu não segurei Eu me lembro aquela hora que você foi embora Eu nem liguei Música 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 Só que o tempo passou, a saudade apertou Que tá me enjudeando Quero ouvir a sua boca Um pouco dessa paixão louca Que tá me matando Música Fala aí meu amorzinho Um pouquinho No nosso romance Música Se ele vai morrer Você vai morrer Música 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 Fala aí meu amorzinho Por um pouquinho No nosso romance Música Música Se ele vai morrer Você vai morrer Música 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 A Mauri Júnior Ofero do Valerão Ai! Música 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 A Mauri Júnior é o rival Música Alegria Brasil Música 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 Ninguém no mundo sofre que nem eu Eu tô bebendo pra esquecer quem me esqueceu Ninguém no mundo sofre como eu A minha vida está de ponta cabeça Eu já vi de tudo, mas não te esqueça A minha vida está virada uma novela Tudo que eu faço é só pensando nela Vem amor, eu estou tão sozinho Vem amor, vem me dar teu carinho Só você vai me fazer feliz Volte, volte logo para mim Porque te amo, porque te amo, porque te amo É tão grande a minha dor Porque te amo, porque te amo, porque te amo Sinto falta desse amor Porque te amo, porque te amo Sinto falta desse amor Vem amor, eu estou tão sozinho Vem amor, vem me dar teu carinho Só você vai me fazer feliz Volte, volte logo para mim Porque te amo, porque te amo, porque te amo É tão grande a minha dor Porque te amo, porque te amo Sinto falta desse amor Porque te amo, porque te amo, porque te amo Porque te amo, porque te amo Sinto falta desse amor Que te amo, porque te amo, porque te amo Quando você foi embora eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Me deixe de vontade e escuta o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te lidar Aposto que um dia vai querer voltar E vai pedir amigo pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar a canção E descobrir que ele é só ilusão E não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixarão depois de ter transado E não realiza tuas fantasias Quando você foi embora eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Não deixe de vontade e escuta o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te lidar Aposto que um dia vai querer voltar E vai pedir amigo pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar a canção E descobrir que ele é só ilusão E não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixarão depois de ter transado E não realiza tuas fantasias E te deixarão depois de ter transado E não vou te زar E terographic Quando eu toco meu forró no estilo caipira A mulherada pira, a mulherada pira Quando eu toco meu forró no estilo caipira A mulherada pira, a mulherada pira Vou fazer você dançar, mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa, hoje o coro vai comer Vou fazer você dançar, mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa, hoje o coro vai comer O coro vai comer, o coro vai comer O coro vai comer até o dia amanhecer O coro vai comer, o coro vai comer O coro vai comer até o dia amanhecer Quando eu toco meu forró no estilo caipira A mulherada pira, a mulherada pira Quando eu toco meu forró no estilo caipira A mulherada pira, a mulherada pira Vou fazer você dançar, mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa, hoje o coro vai comer Vou fazer você dançar, mesmo sem você querer Hoje a noite vai ser nossa, hoje o coro vai comer O coro vai comer, o coro vai comer Até o dia amanhecer O coro vai comer, o coro vai comer O coro vai comer até o dia amanhecer Ai! Oh mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha No som do meu carrão eu só toco pisadinha A mulher alta gosta de tomar sal na bundinha No som do meu carrão eu só toco pisadinha A mulher alta gosta de tomar sal na bundinha Oh mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Não sou no meu carrão, eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha Não sou no meu carrão, eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Quero mandar um abraço especial, galera lá das matas Alô galera das matas, índios dos teclados, alô Me ame como eu te amei assim, dá beijinho, dá beijinho Te juro nunca amei ninguém assim, sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, há sempre vou te amar Me ame como eu te amei assim, dá beijinho, dá beijinho Te juro nunca amei ninguém assim, sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, pra sempre vou te amar Me ame como eu te amei assim, dá beijinho, dá beijinho Te juro nunca amei ninguém assim, sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim 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 Mandei um zap pra ela, mas ela não me respondeu Eu sei que vou ficar louco se ela não voltar pros braços meus Entreguei minha vida pra ela, mas ela não me respondeu Vai destruir meus sonhos se ela não voltar pros braços meus Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tem a dor que esse amor vai acabar me matando Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tem a dor que esse amor vai acabar me matando Olha o sorte aí A Mauri Júnior chegou Mandei um zap pra ela, mas ela não me respondeu Eu sei que vou ficar louco se ela não voltar pros braços meus Entreguei minha vida pra ela, mas ela não me respondeu Vai destruir meus sonhos se ela não voltar pros braços meus Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tem a dor que esse amor vai acabar me matando Essa saudade que eu sinto é tão grande Meu Deus, tem a dor que esse amor vai acabar me matando Ai Olha o sorte aí Meu Deus, tem a dor que esse amor vai acabar me matando Tem a dor que esse amor vai acabar me matando Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Quero cerveja de litro, coisa preferência minha De garrafa eu não quero Muito menos de latinha, de garrafa eu parei De latinha eu abusei Quero cerveja de litro, que dessa eu gostei Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cerveja de litro Escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Tchau, tchau. 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 Tchau.